Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo, terça-feira 27 de julho de 2021, começa agora o Câmara Total ao vivo, 11 horas e 1 minuto e eu quero a sua participação, envio a sua mensagem, o seu elogio, uma crítica construtiva, o que você quer assistir aqui no Câmara Total? O número do nosso WhatsApp para você enviar a sua participação? 19 ao nosso DDD 978293776, vou repetir, 19 ao nosso DDD 978293776, lembrando sempre que você tem a opção de enviar uma mensagem através do nosso QR Code, olha só, estou apontando aqui para ele, então pegue o seu celular, abre a câmera como se você fosse tirar uma foto e você aponta para este QR Code e aí já vai aparecer na tela do seu celular, o WhatsApp TV Câmara Campinas, você aperta que a gente conversa ao vivo nesta terça-feira. Confira agora os destaques de hoje. O vereador Igor Diego, presidente da Comissão de Representação sobre a Instalação de Alças de Acesso da Rodovia dos Bandeirantes, analisa os trabalhos do primeiro semestre. No encerramento das comemorações do Dia Municipal da Cultura, do Esporte e da Paz, confira as ações que foram realizadas. Daqui a pouco tem entrevista ao vivo com o PROCON Campinas. Cidade registrou mais de 8 mil reclamações só no primeiro semestre. E tem frente fria chegando. Saiba os cuidados com a pele no inverno que vão além da hidratação. E olha só, a Secretaria Municipal de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos de Campinas inicia hoje uma série de ações para acolher moradores em situação de rua. A partir de amanhã, uma nova frente fria deve chegar à região. Então, para abordar os cuidados que estão sendo tomados, eu aciono o nosso repórter André Aranha, que tem mais informações. Olá, seja bem-vindo e bom dia, André. Muito obrigado, bom dia para você, Gabriel. Bom dia para todo mundo acompanhando o Câmara Total. Pois é, você tem razão, a frente fria está chegando e vai chegar com tudo. Inclusive, nesta madrugada, já de terça para quarta, as pessoas vão sentir muito mais frio. Então, é importante que todo mundo se agasalhe direitinho. E quem não tiver condições de comprar um agasalho, não é? De ter um agasalho, um cobertor, pode contar com a ajuda daqueles que vão praticar, logicamente, o amor ao próximo. Por isso, a Secretaria está desenvolvendo, como você disse, uma série de ações. E quem vai falar a respeito desta situação, enfim, contar todos os detalhes das ações que estão sendo realizadas, a Secretária Vandekleia Moro, que está aqui conosco, Secretária de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos. Secretária, muito obrigado por atender a nossa reportagem. Bom dia para a senhora. André, quais as ações que estão sendo realizadas, porque certamente o frio vai chegar e vai chegar com tudo, né? André, bom dia. Agradeço a oportunidade. De fato, é muito importante que nós possamos nos precaver nessa situação. Você disse que, às vezes, tem pessoa que tem condição de comprar um agasalho, mas tem aqueles que estão em situação de rua que não podem fazer isso. Então, a Secretaria, que é onde está inserida a Política para a População em Situação de Rua, tem várias ações para poder, começando a partir desta noite, dar um cuidado especial para aquelas pessoas que estão em situação de rua. Então, nós já temos a Operação Inverno, que começou no dia 26 de maio, mas essa semana nós vamos fazer a intensificação dessa operação. Então, são 10 ações que nós começamos hoje. E aí eu vou falar um pouquinho sobre cada uma, se você quiser interromper ou tiver alguma questão. A primeira ação é a abordagem da População em Situação de Rua pelo SOS Rua. O SOS Rua é a equipe que vai até onde estão as pessoas e fazem a abordagem ofertando serviços, o próprio abrigamento. Quando a pessoa não aceita, a gente faz a entrega dos cobertores. Hoje, nós temos duas equipes que fazem essa abordagem. Essa equipe será ampliada. Nós teremos uma equipe a mais e ainda o apoio da defesa civil. E assim a gente vai poder atender o maior número de pessoas possíveis, vão poder ficar sabendo dessas ações. Também pensando nisso, nós aumentamos o número de vagas no abrigo. Então, a Casa da Cidadania, que é onde as pessoas vão para ter refeição e oficina, a partir de hoje terá disponíveis mais 100 vagas para abrigamento. E é importante dizer que essa demanda vai ser espontânea. O que é a demanda espontânea? Normalmente, os abrigamentos, eles vêm encaminhados pelo SOS Rua ou pela equipe de assistência. Mas devido a essa questão do frio, as portas estarão abertas para aqueles que procurarem, mesmo sem essa referência. Bom, e tem também, né, secretária, entrega de cobertores na Casa da Cidadania e no Refeitório da Cidadania, né? Isso. Por que essa ação é importante? Nós temos um público que diariamente recebe. A gente faz a distribuição de 270 marmitex diariamente lá no Refeitório da Cidadania. E a Casa da Cidadania também oferta alimento. Então, nós vamos oferecer o abrigamento para aquelas pessoas que frequentam esse local. E caso não aceitem, aí nós faremos a entrega de cobertores. Assim, a gente consegue atender toda a população em situação de rua. Estão ampliando também a campanha do agasalho até o dia 15 de agosto. É, nós vamos ampliar. Então, a gente faz até um pedido para a população. Quem ainda não doou, a campanha continua. A gente vê que o frio está intensificando. Nós precisamos muito de roupa masculina. Nós tivemos uma importante ação semana passada, porque nós arrecadamos 11 toneladas. É muita roupa. Então, nós tivemos o apoio do Exército, que fez a trajeta das roupas. Separar roupa feminina, infantil, masculina e cobertores. E percebemos que o déficit continua grande com relação à doação de roupa masculina, que é o maior público que temos. Então, ainda tem oportunidade. Quem não doou, tem a oportunidade de fazer a primeira doação. E quem já doou, tem a oportunidade de ajudar mais uma vez. Onde as pessoas podem fazer essa doação, secretária? Antes, a gente dá sequência aqui nas ações. Nós temos 200 postos de arrecadação por todo o município. Então, nós temos os espaços públicos, né? Os espaços públicos. Câmara Municipal faz a arrecadação. A Prefeitura, os DRs, as ARs espalhadas. E nós temos também os postos de combustíveis que são filiados ao Recap. Também tem uma caixa. Então, às vezes, a pessoa não precisa nem se preocupar e sair do carro. Vai abastecer o veículo. O próprio frentista, com essa parceria do Recap, faz a retirada das roupas. Bom, dando sequência, então, né, secretária, as ações que estão sendo realizadas. Temos também ampliação do atendimento espontâneo no albergue municipal até meia-noite. Antes era até as 8 horas da noite, é isso? Isso. Então, o Samin, que é o nosso albergue municipal, recebia os moradores por demanda espontânea. Então, a pessoa, ah, eu quero ir para o abrigo. Mas não foi referenciado por nenhum serviço. Ele poderia ir até as 8 da noite, até para que tenhamos uma organização. Mas, diante dessa situação de frio intenso, nós abrimos e vai ficar por 24 horas esse abrigamento de forma espontânea. Quem quiser, é só procurar o abrigo. Bom, a gente vai continuar conversando, secretária, a respeito das ações. Deixa eu ver se o Gabriel Castro tem alguma pergunta para a secretária que está conosco ao vivo aqui no Câmara Total. Gabriel. Tenho sim, André. Quero agradecer mais uma vez a presença da Vandecléia Moro, secretária de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos, aqui no programa Câmara Total. Desde o mês de abril, as pessoas em situação de rua podem contar com o bagageiro, que é um espaço para guardar os pertences. Esse serviço, ele continua funcionando, na prática, foi bem aceito, horário de funcionamento para esta época de inverno, que tem mais frio. Seja bem-vinda mais uma vez e bom dia, secretária. Oi, Gabriel, bom dia. Ai, que bom que você tocou nesse ponto. O bagageiro foi um importante equipamento que nós tivemos aqui para a política da população em situação de rua, que é onde os moradores podem deixar seus pertences com segurança. Bom, tivemos um pequeno problema, então, no sinal do nosso... Também será aberto no final de semana. Secretária, eu acho que estamos fazendo este contato lá na Prefeitura de Campinas, já que nós estamos falando das ações que estão sendo realizadas pelo Executivo. Secretária, você me ouve? Me desculpa, nós perdemos o contato. Se você puder retomar o início da sua resposta, por gentileza. Pronto, agora consegue me ouvir, Gabriel? Então, nós estávamos falando a respeito do bagageiro, esse importante equipamento que veio agregar a política da população em situação de rua. Ele originalmente funciona das 8 às 5 da tarde, mas devido ao frio intenso, nós estaremos ampliando o horário de atendimento. Durante a semana, ele vai abrir das 8 às 19 horas e, excepcionalmente, nós também teremos o funcionamento dele no final de semana. É um importante equipamento onde as pessoas em situação de rua podem deixar seus pertences com segurança e podem ir até os abrigos. Operação Amigo no trecho, secretária. Gostaria que a senhora falasse também a respeito desta operação, por favor. André, essa operação é uma parceria da Autobahn, Prefeitura de Campinas e a Polícia Rodoviária. Nós tínhamos, a Polícia Rodoviária, quando nos procurou, relatou a respeito de muitos acidentes com os chamados andarilhos, que são pessoas que andam nas rodovias sem qualquer segurança. Então, agora, nós temos essa parceria, a Polícia Rodoviária faz a abordagem dessa pessoa, a Autobahn faz o primeiro acolhimento, saber qual a demanda, o que essa pessoa precisa e essa pessoa é encaminhada para o nosso abrigo municipal. Lá no abrigo, ela recebe atendimento psicossocial. Bom, infelizmente, perdemos o contato mais uma vez com a secretária Vandecleia Moro, de assistência social, pessoa com deficiência aqui do município de Campinas. Nosso sinal já foi reestabelecido. Secretária, você está me ouvindo novamente? Oi, consegue ouvir, Gabriel? Conseguimos reestabelecer o nosso contato novamente. Por gentileza, pode... você estava na sua resposta. Eu estava falando sobre o nosso projeto Amigos no Trecho, que é uma parceria entre a Prefeitura Municipal, a Autobahn e a Polícia Rodoviária. O objetivo é dar uma acolhida para aquelas pessoas, os chamados andarilhos, que vão de uma cidade a outra e andam pelas rodovias, sofrendo, inclusive, risco de acidente até de morte. Então, essas pessoas são abordadas... Bom, infelizmente, você percebeu aí, nós perdemos este contato. Por enquanto, eu agradeço o nosso repórter André Aranha e também a Vandecléia Mouros, secretária de Assistência Social, pessoa com deficiência e direitos humanos. A gente segue aqui com as nossas reportagens. Caso a gente consiga, eu retomo este contato na Prefeitura de Campinas. Vamos falar agora sobre os cuidados com a pele agora no inverno, porque isto vai além da hidratação. O clima mais frio, seco, típico da estação, acaba afetando a integridade da pele e demanda cuidados específicos. Confira a partir de agora na reportagem de Michel Amorim. No inverno, nós temos as baixas temperaturas e também a baixa umidade relativa do ar. E você sabe como isso afeta a sua pele? Nós conversamos com um dermatologista que explicou os danos que essa estação do ano pode causar, caso você não tenha os cuidados necessários. A gente perde mais água para o ambiente, a pele vai ficando um pouco mais ressecada e a camada mais superficial da pele, ela começa a descamar. Então, todas aquelas doenças que têm um processo descamativo associado a elas, elas tendem a se agravar. Quando a gente pode citar como exemplo as dermatites, né? Existem vários tipos de dermatites, né? Que são reações inflamatórias da pele, que são inflamações na pele. O cuidado precisa ser diário e medidas básicas podem evitar o aparecimento de doenças. É muito importante, no período do inverno, a gente ter a consciência que a gente tem que hidratar bastante a pele. Então, assim, é fundamental a gente hidratar. A hidratação a gente faz principalmente logo após o banho, nos primeiros cinco minutos logo depois do banho, porque a hora que a pele está mais aberta, o espaço entre as células está melhor é quando o hidratante penetra mais. Então, ele vai ter uma ação um pouquinho melhor. A advogada Simone tem psoríase, uma doença inflamatória da pele de origem genética. Mais de 40 anos eu lido com essa doença e no inverno ela tende a piorar bastante. Porque uma das coisas que piora a psoríase é você, por exemplo, tomar um banho quente, a pele fica mais seca, então ela vai coçar, ela vai arder e aí o controle fica mais complicado. Porque como você não vai tomar um banho quente nesse frio, né? Não tem como. É uma doença crônica, ela não é transmissível, ela não tem cura, mas hoje com os tratamentos que a gente tem instituído na atualidade, a gente consegue um grau de melhora muito significativo. Então, muitas pessoas ficam até sem lesões de pele. Ela explicou o quanto sofre no inverno com a psoríase. Eu, infelizmente, tive todos os tipos de psoríase. Ao longo da minha vida eu fui tendo vários tipos, foram mudando de acordo com o tempo. E o tratamento sempre é feito com dermatologia. No período de inverno, quando a gente tem a diminuição do índice de ultravioleta, muitas vezes as pessoas andam com roupas mais agasalhadas, pegando menos sol. E até mesmo os banhos, que tendem a ficar mais demorado e mais quente, eles favorecem, então, a piora desse processo de escamativo que vem acompanhado na psoríase. Quando a gente fala em tratamento de psoríase, o tratamento é muito variado, né? Tem esses banhos de luz, que são chamados de fototerapia, que são uma opção importante de tratamento. Algumas pessoas respondem muito bem com cremes mesmo de passar no corpo. E alguns precisam de medicamentos orais de tomar pela boca e até mesmo algumas injeções mesmo que podem ser necessárias para poder fazer um controle adequado da doença. Mas o inverno não tem só o lado negativo para a pele. O dermatologista contou pra gente uma coisa boa. As reações inflamatórias nas peles, elas diminuem em função dessa diminuição da ação do sol. Então, quando você vai fazer um peeling, um laser, ou até procedimentos que agridam a pele, como um microagulhamento, a recuperação no período do inverno tende a ser melhor, porque você tem menos essa agressão e a chance de ter complicações acaba sendo menor. Independente da estação do ano, o importante é sempre fazer o acompanhamento regular. Tudo que o dermatologista fala, a gente tem que seguir como uma cartilha. Eu brinco sempre que, para as pessoas que me perguntam sobre psorias, eu falo, não adianta ir no dermatologista, pegar a receita, enfiar na gaveta e não fazer. Tem que fazer. O ideal é fazer um acompanhamento anual com o dermatologista. É claro que esse daí tem que ser sempre modificado. Sempre que surgir algum problema, alguma lesãozinha na pele diferente, que esteja incomodando, que esteja trazendo algum transtorno, ele tem que antecipar isso, claro. Cuidados importantes, então, anualmente, para você poder cuidar da sua saúde. 11 horas e 17 minutos. Vamos tentar, hein, restabelecer o nosso contato lá na prefeitura de Campinas, com o repórter André Aranha, também com a secretária municipal de assistência social, a Vandecléia Moro, já que é um assunto importantíssimo que nós estamos falando, das ações que estão sendo realizadas com as pessoas em situação de rua. André Aranha, bom dia novamente. Já percebi que vocês mudaram de ambiente aí, né? É isso aí. Bom dia para você mais uma vez, Gabriel. Agora a gente está do lado de fora, em frente, aqui é a prefeitura municipal de Campinas, para falar justamente a respeito dessas ações que estão sendo realizadas, para combater aí esse friozão que está chegando, e ajudar aqueles que mais necessitam. Bom, estou aqui com a secretária, ela estava falando a respeito das ações. Eu vou pedir para a senhora, secretária, até porque nós tivemos esse pequeno probleminha, o pessoal que está ligando a televisão agora, para não ficar picado, se a senhora puder confirmar para a gente, reforçar quais as ações que estão sendo realizadas. Então, mais uma vez, bom dia e obrigado por atender a nossa reportagem. Pronto, André, bom dia. Nós estamos iniciando agora uma fase emergencial da campanha da Operação Inverno. Nós faremos a abordagem de pessoas em situação de rua, ofertando serviços, principalmente porque o inverno tende a ser mais rigoroso agora essa semana. Então, a equipe do SOS Rua terá uma equipe ampliada a partir de hoje, com a abordagem das pessoas, ofertando os abrigamentos, e aqueles que rejeitarem, será feita a entrega de cobertores. Nós também abriremos vaga na Casa da Cidadania. São 100 vagas de abrigamento, ou seja, além do que nós já temos no Samim, que é o nosso albergue municipal, nós teremos na Casa da Cidadania também. Por falar em abrigamento, antes dessa intensificação dos serviços, o abrigamento era feito de forma espontânea até às 8 da noite, ou seja, aquele que desejasse ser abrigado, ele tinha até às 8 da noite para ir ao albergue e fazer esse pedido. Agora, nós ampliamos esse atendimento por 24 horas. Então, em qualquer horário do dia, a pessoa pode ir até o albergue ou a Casa da Cidadania requerer e pedir esse conforto, esse abrigo do frio. Nós também faremos ações na Casa da Cidadania e no refeitório da Cidadania. Lá serão ofertados também abrigamento para aquela população que vai todos os dias retirar sua refeição neste local. E caso não queiram abrigamento, nós faremos a entrega de cobertores. Nós temos um importante equipamento aliado aqui da Prefeitura, que foi inaugurado esse ano, que é o Abagageiro Municipal. Lá, a população em situação de rua pode deixar os seus pertences mesmo para poder ir para o abrigo. E, originalmente, esse serviço funciona das 8 às 5 da tarde. Agora, essa semana, a partir de hoje, ele terá o funcionamento ampliado. Vai funcionar das 8 da manhã às 7 da noite e no final de semana também. Outras duas ações importantíssimas e que nós precisamos do apoio da população é que a campanha do agasalho continua. Nós estamos prorrogando a campanha. Então, quem não fez doação ainda, essa é a oportunidade de fazer. E você que já fez, pode reforçar essa campanha. Nós já estamos com 11 toneladas de roupas. Tivemos uma importante parceria com o Exército semana passada, que fez a triagem dessas roupas. Mas nós pudemos perceber o quanto ainda precisamos de roupa masculina. Então, se você puder nos ajudar, é muito importante. E uma outra ação que é voltada também para a população em geral é o telefone do SOS Rua. As pessoas podem acionar o SOS para que ele vá até onde está esse morador em situação de rua, essa pessoa precisa de abrigamento. O telefone vai funcionar das 6 da tarde até a meia-noite. Então, a população pode ser um importante parceiro da Secretaria nessas ações. É isso, André. Só isso. Só 10 ações. Pensa. Bastante coisa, né? Bastante coisa. E certamente vai ajudar bastante. A gente tinha falado, né, secretária, com relação aos pontos que as pessoas podem fazer a doação. São mais de 200 pontos de arrecadação espalhados pelo município. Temos na Prefeitura, temos na própria Câmara Municipal. Os postos de combustíveis que fazem parte do RECAP também têm caixas. Então, a pessoa, com certeza, próximo de casa, você encontrará uma caixa e você pode deixar a sua doação com segurança. Para a gente passar, inclusive, a informação para o telespectador da TV Câmara Campinas, secretária, eu recebi aqui da nossa produção as informações do CEPAGRE e da Unicamp. Para a região metropolitana de Campinas, as temperaturas devem ficar em torno de 4 graus nas madrugadas de quinta e de sexta-feira, podendo ficar um pouco abaixo disso em alguns pontos da região. Então, realmente, o frio vai chegar e vai chegar com tudo, né, secretária? É por isso a importância dessas ações que são sendo realizadas pela Prefeitura, né? E é importante que nós estamos antecipando. Assim que soubemos dessa notícia, que vai ser quarta, quinta-feira ou inverno, nós já começamos hoje essas ações, porque não dá para esperar o frio chegar para começar o serviço. Então, nós estamos ampliando esse atendimento para abordar o maior número de pessoas possíveis e dar essa acolhida e esse abrigamento. Bom, secretária, mais alguma coisa que a senhora queira colocar para o pessoal que está em casa assistindo, ainda referente também às ações? É inúmeras, né? No total, são 10 realizadas aí por vocês, pela Prefeitura de Campinas. É importante dizer, André, que essas ações fazem parte de uma política toda. Então, nós já temos a Operação Inverno, já funciona regularmente todos esses serviços, o que nós estamos ampliando algumas questões de horário e equipes. E dizer que nós também temos trabalhado muito com parcerias, porque política pública se faz por meio de parcerias. Então, eu posso citar um projeto chamado Amigos no Trecho, em que nós estamos, junto com a Polícia Rodoviária, a Autobahn e a Prefeitura, nós estamos acolhendo andarilhos que andam pelas ruas e que estão, as ruas não, pelas rodovias, e que muitas vezes correm risco, inclusive, de vida. Então, esses andarilhos são encaminhados para o abrigo municipal e lá recebe todo o atendimento psicossocial, inclusive o recâmbio. Essa pessoa querendo desejar o seu local de origem, nós fazemos esse recâmbio. O secretário, daqui a gente consegue ver os pontos de doação. Como que está essa situação? As pessoas estão, de fato, colaborando. A senhora estava me falando antes da nossa participação ao vivo, aqui no Câmara Total, que todos os dias agasalhos são distribuídos, porque a caixa acaba enchendo de agasalho. Está numa expectativa considerada razoável, existe a possibilidade do pessoal se animar um pouco mais para fazer esse tipo de doação. Como que está isso, secretária? É muito importante que nós possamos intensificar. Quem estava esperando que o inverno ia acabar, a gente percebeu que não, que a coisa está aumentando, o frio tem sido mais intenso. E esses agasalhos não vão só para a pessoa em situação de rua, também vão para os nossos serviços, os CRAS, onde são atendidos famílias que estão em situação de vulnerabilidade. Às vezes, ela até tem um teto para dormir, mas não tem uma roupa, não tem um cobertor, não tem como se proteger dentro de casa mesmo. Então, esse serviço, essa doação vai chegar realmente a quem precisa. Todos os dias, você deixa a doação, a gente faz o recolhimento das caixas e já faz a destinação para os serviços que fazem uso dessa doação. Deixa eu perguntar para o Gabriel, não sei se ficou clara a resposta da secretária lá dentro, por conta do nosso sinal do link, Gabriel. Gabriel, você quer repetir a pergunta? Tem mais alguma colocação aqui para a secretária conosco ao vivo? Agora, como você disse e percebeu, nós estamos em frente à Prefeitura Municipal de Campinas. Eu acho que ficou claro, André, porque a questão do bagageiro, quando as pessoas em situação de rua deixam os seus pertences, agora no inverno, pelo que a secretária falou, este horário vai ser ampliado, então é uma atitude certeira. Só queria confirmar com a secretária os horários que eles ficam abertos para essa população e o que eles podem guardar lá? O que, por exemplo, eles guardam? É cobertor? É algum item pessoal? Gabriel, realmente, o horário é ampliado a partir de hoje, então, de segunda a sexta, das 8 às 19 horas e no final de semana também teremos atendimento. As pessoas podem guardar seus pertences pessoais e aí não há restrição, exceto para objetos cortantes, enfim, algo que possa oferecer risco ao usuário. Então, nós fazemos e é importante dizer que esse equipamento teve uma excelente acolhida. Realmente, era algo que estava faltando para a política, para a pessoa em situação de rua. Então, tá bom, secretária. Muito obrigado por atender a nossa reportagem e passar para o pessoal que está em casa, os telespectadores que moram aqui em Campinas e que certamente entenderam as ações que estão sendo realizadas pela Prefeitura. Mais uma vez, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, André, a exposição. Então, tá bom. Eu volto com você, Gabriel Castro. Obrigado, André Aranha. Também a secretária municipal de Assistência Social, pessoa com deficiência e direitos humanos, a Vande Clemour, por todas as informações sobre as ações que estão sendo realizadas aqui na cidade de Campinas com as pessoas em situação de rua, já que nós estamos vivendo o inverno e a temperatura deve cair a partir de amanhã. Vamos fazer o seguinte agora, 11 horas e 27 minutos. Primeiro intervalo aqui no Câmara Total. Na volta, nós vamos falar sobre emprego, as oportunidades. Tem vagas para a cidade de Campinas, cidade da região como americana. Notícias da metrópole de Campinas, notícias do Legislativo, os Jogos Olímpicos. Tem medalha de ouro para o Brasil. Muitas informações. Não saia daí. Câmara Total de volta ao vivo nesta terça-feira. Hora de conferir as oportunidades de emprego aqui na região, para a cidade de Americana. E tem vagas também para um parque aquático. Então, fique atento. Amanhã será realizado o Job Day, evento para contratação de 150 pessoas para o Parque Aquático de Itupeva, que irá reabrir em setembro. Há vagas para as áreas administrativas, manutenção e operacional. São elas vagas administrativas, analista de compras, coordenador de eventos, coordenador de embalto marketing, analista de vendas, analista de marketing, web designer, atendente de telemarketing, vendedor externo, coordenador de treinamentos, analista de almoxerifado, assistente de RH e analista de TI. Vagas para manutenção. Oficial de manutenção, técnico de manutenção elétrica, analista de manutenção, técnico de manutenção mecânica e operador. Vagas operacionais. Líder de alimentos e bebidas. Salva-vidas. Operador de atração. Atendente de caixa. Atendente de alimentos e bebidas. Auxiliar de operações. Auxiliar de limpeza. Bartender. Ajudante de cozinha. E cozinheira. Quem tiver interesse precisa ir ao evento com o currículo impresso. A Americana também tem vagas disponíveis para agente de viagem, auxiliar de limpeza, colorista de estamparia têxtil, costureira para jaquetas em nylon, costureira, overlock e galoneira, motorista, operador de conicaleira, operador de torno CNC, açougueiro, caseiro e costureira. Os interessados devem entrar no site da Prefeitura e cadastrar o currículo na vaga pretendida. 11 horas e 33 minutos. Nós estamos ao vivo nesta terça-feira. Como combinado, a Mirna Abreu já está aqui nos nossos estúdios para nós falarmos das notícias da metrópole de Campinas. Primeiro, nós vamos atualizar os casos da Covid-19 no nosso país, Estado de São Paulo, região metropolitana e depois a cidade de Campinas. Seja bem-vinda e bom dia. Bom dia, Gabriel. Bom dia a você de casa e de acordo com o Ministério da Saúde, até esta segunda-feira nós tínhamos 19 milhões, 707 mil 662 casos da Covid-19. São 18 mil 999 novos casos nas últimas 24 horas. E o país soma 550 mil e 502 óbitos devido à Covid-19. Ficam aqui as condolências da TV Câmara Campinas. No estado de São Paulo, são 4 milhões 3 mil 549 casos da doença com 137 mil 273 óbitos. Agora nós vamos falar da região metropolitana de Campinas. Até esta segunda-feira, 345 mil 124 casos confirmados da doença e Campinas somava, então, 125 mil e 69 casos. Em Dayatuba, 28 mil 685 casos. Sumaré, 28 mil e 26. Americana, 25 mil 324. Santa Bárbara do Oeste, 21 mil 901. Hortolândia, 21 mil 606. Paulínia, 14 mil 872. Itatiba, 13 mil 665. Valinhos também na linha dos 13 mil com 13 mil 252. Aí os municípios com menos de 10 mil casos são Vinhedo, Cosmópolis, na sequência Montemor, Nova Odessa, Jaguariúna, Arthur, Nogueira e com menos de 5 mil casos. Santo Antônio de Posse, Pedreira, Engenheiro Coelho, Morungaba e Olambra. E agora nós vamos falar das mortes na região metropolitana de Campinas. 10 mil 144 óbitos confirmados pela Covid-19. Campinas tem 4 mil e 41 mortes confirmadas até esta segunda-feira. Sumaré, 916. Americana, 773. Santa Bárbara do Oeste, 758 óbitos. Indaiatuba, 716. Hortolândia, 652. Valinhos, 361. Itatiba, 297. Paulínia, 263. Nova Odessa, 219. Na sequência, Montemor, também que agora tem mais de 200 óbitos, 203. Agora os municípios com menos de 200 óbitos, entre 200 e 100. Vinhedo, Jaguariúna, Cosmópolis, Arthur, Nogueira, Pedreira e continuam aqueles últimos 4 com menos de 100 óbitos. Santo Antônio de Posse, 63. Engenheiro Coelho, 62. Morungaba, 42 mortes. Olambra, 14. Em relação ao número de casos de pessoas que testaram positivo para a Covid-19, nesta última atualização, 656 pessoas. Então, apesar deste clima que está melhorando com a aceleração da vacinação, já já nós vamos falar sobre a taxa de leitos de UTI em Campinas, que sofreu uma queda, mas as pessoas continuam se contaminando a doença. Ela continua circulando por toda a nossa cidade. Então, os cuidados precisam continuar. Sempre utilizar a máscara, o distanciamento, evitar aglomeração. Em relação ao número de óbitos na cidade de Campinas, 12 homens e 3 mulheres, portanto, mais 15 óbitos registrados na cidade de Campinas. Lembro aqui sobre faixa etária, sobre as vítimas e o que chama a nossa atenção. Um homem de 25 anos que não tinha comorbidades. 25 anos, saudável, e que perdeu a vida para a Covid-19. Um outro homem de 27 anos e depois a faixa etária já sobe para 54, 56, 57, 58 anos. Então, continue com todos os cuidados. Mesmo você que já tenha se vacinado com as duas doses, é importante a utilização de máscara para que esse vírus não continue se disseminando por aí. Taxa de ocupação de leitos de UTI sofreu mais uma queda. Isso, é um pequeno percentual. Nós ficamos, a partir de ontem, com 79,95, ou seja, cerca de 80%, porque dos 369 leitos de UTI, exclusivos para a Covid-19, nós tínhamos 295 ocupados nesta segunda-feira em Campinas, com 74 leitos de UTI livres para receber pacientes. Não tínhamos nenhum paciente à espera de um leito de UTI e 331 internados na cidade em leitos de enfermaria Covid. No SUS municipal, dos 136 leitos disponíveis, 113 estavam ocupados. No SUS estadual, a gente fala aqui do hospital da Unicamp, 45 leitos, dos quais 37 estavam ocupados. Na rede particular, nós tínhamos 188, dos quais 145 estavam ocupados, ou seja, uma queda de uma pequena taxa de internação, o que, aos poucos, vai, então, tirando essa pressão sobre o sistema de saúde. E, neste contexto, a diretora do Departamento de Vigilância em Saúde Epidemiológica falou da situação da Covid-19 em Campinas durante a live que aconteceu com transmissão ao vivo ontem pela TV Câmara Campinas. Ela trouxe, inclusive, nessa live alguns anúncios que a gente vai mostrar agora. A gente teve, então, né, aqui a nossa primeira onda que a gente teve lá no ano passado, em 2020. Aqui a segunda onda que ela foi bem grande, depois ela caiu. Casos graves são os hospitalizados. E a gente vem tendo uma queda contínua, inclusive, nas estimativas que a gente tem. Óbitos, a mesma coisa, né? Óbitos, a gente vem tendo uma queda e uma estimativa de que continue nesse mesmo jeito. Aqui, a gente vai monitorando o número de pessoas em atendimento presencial, de pessoas com sintomas respiratórios que possa ser Covid, né? Somando centros de saúde e o pronto atendimento e a gente também vem tendo uma queda sustentada do número de pessoas buscando atendimento. Falou as internações hospitalares no município, estão em 79,9, ou seja, né, 80% de ocupação de leitos, considerando toda a cidade de Campinas, rede privada, SUS municipal e Unicamp. E é uma das menores taxas que a gente tem há muito tempo. Em relação à vacinação, até esta segunda-feira, 871.770 doses foram aplicadas na cidade, divididas da seguinte forma. 638.126 moradores já tomaram a primeira dose da vacina. 211.326 estão imunizados com as duas doses da vacina. E 22.318 moradores da cidade receberam aquela vacina da dose única. E a Andréia detalhou o esquema vacinal em nossa cidade. Às vezes, as pessoas estranham tanta diferença entre a primeira e a segunda dose. Isso acontece porque houve uma predominância nas faixas etárias de 60 a 70 anos. De AstraZeneca, o intervalo é 3 meses. Em breve, esse número de segunda dose aumentará bastante. Já cumprimos a meta de 50 até mais de 90 anos. Todo mundo já com a meta é mais de 90%. Então, desde os 50 anos, a gente já conseguiu que a população alvo fosse vacinada. e aqui na segunda dose, 24,5% da população, sendo que o público que era mais crítico no começo da pandemia, os idosos, eles já estão também vacinados em duas doses, ou seja, a gente já tem a cobertura completa vacinada. Olha, então, a gente vai pensar dessa forma. Dos 922.781 pessoas aqui da cidade maiores de 18 anos, 70,2% já foram vacinados com a primeira dose. E, além disso, Gabriel, a gente aponta também nesse esquema vacinal que a Andréia demonstrou na coletiva que 24,5% dos maiores de 18 anos estão com a imunização completa, ou seja, primeira e segunda dose ou ainda a dose única. De acordo com a Prefeitura, esse avanço ela se reflete justamente quando a gente fala ainda na questão da taxa de mortalidade, porque, de acordo ainda com a Prefeitura, a gente tem uma taxa de transmissão na última segunda-feira em 0,9% com intervalo de confiança entre 0,77 e 1,12. A gente já chegou a ter na cidade mais de 1,5%. Além disso, a gente teve uma redução de 16,6% em relação àquela fase do pico na cidade, enquanto os óbitos também diminuíram 17%. Acho que ficou bastante claro no último gráfico que nós exibimos o pico de doença, a pressão que isso aconteceu no sistema de saúde de Campinas e neste momento com o avanço da vacinação. A gente trouxe aqui o número 638 mil pessoas já receberam a primeira dose, o que é uma ótima notícia. A gente precisa avançar o quanto antes para essa segunda dose. Depois dos 20 dias é que a pessoa consegue ficar imunizada contra a forma mais grave da doença, mas já deu para perceber que com essas 211 mil pessoas que já receberam a segunda dose o impacto que isso tem já para o sistema de saúde. Neste momento leitos de UTI a taxa já caiu para menos de 80%. A gente relembra que há cerca de um mês a gente tinha a fila de espera na cidade de Campinas. Era o pré-colapso. A pessoa precisava de um leito de UTI e não conseguia encontrar na cidade de Campinas. Eu conheço pessoas que tiveram parentes que tiveram que sair da cidade de Campinas porque não tinha mais aqui na cidade. E hoje a situação é completamente diferente. A pessoa tem essa opção do leito e o agendamento pelo site vacina.campinas.sp.gov.br Você está na sua faixa etária você faz o agendamento chegou na sua faixa etária como chegou na minha Mirna Abreu fiz ontem recebi a primeira dose então com este avanço da vacinação fica evidente então a queda na taxa de leitos na cidade de Campinas. E quando a gente fala da vacinação importante lembrar que a segunda dose para quem não conseguir tomar a da Janssen que é dose única é com a segunda dose que o esquema vacinal fica completo e sobre isso a diretora do devisa também falou o que está acontecendo em Campinas. Campinas tem um dos menores índices do estado não posso até dizer do Brasil do absenteísmo em segunda dose a gente só tem 0,4% das pessoas que tomaram a primeira que não retornam para a segunda nós fazemos uma série de ações uma é o que a gente chama de busca ativa nós temos o telefone de todo mundo pelo nosso sistema de agendamento e e-mail a gente manda SMS a gente manda e-mail se eventualmente a pessoa ainda não comparecer a gente manda para o território da área de abrangência que a gente chama onde o centro de saúde ali é mais perto e eles ligam a gente tem algumas respostas uma porcentagem estava doente no momento tem algumas pessoas que acabaram indo a óbito existe raramente a recusa pela segunda dose mas a gente tem várias estratégias para trazer as pessoas e está dando bastante e ainda sobre a vacinação a prefeitura se surpreendeu com a adesão das empresas para que participem desse esquema de vacinação contra a covid-19 aqui em Campinas esperávamos uma adesão tão grande e tão rápida então a gente já tem 22 empresas cadastradas com praticamente 70 mil trabalhadores nessas 22 empresas destes somente 15 mil e 5 já estão vacinados significando que é um contingente bem grande que ainda precisa de imunização nesse momento são 21 mil 512 com 30 anos ou mais lembrando que a gente não vai vacinar fora da faixa etária mas realmente é um contingente bastante grande e vai cumprir o objetivo de acelerar a vacinação da população economicamente ativa no nosso município isso mostra que não é essa questão da vacina ela não é só uma não tem sido vista só como a obrigação do município mas um contingente grande de empresas tem visto que é importante participar também e vacinar seus funcionários e como sempre foi ressaltado dentro da regra geral essa adesão das empresas não significa nenhum privilégio para o trabalhador que está na empresa nenhuma regra diferente da regra geral de quem está vacinando na rede pública olha como a gente viu aí são mais de 21 mil pessoas trabalhadores de empresas particulares que serão aí vacinados em seu local de trabalho esse esquema começa amanhã aqui na cidade de Campinas o cadastro foi aberto no dia 20 de julho e as empresas que fazem a adesão elas são avaliados pelo devisa se aprovadas recebem treinamento vacinas e insumos para a aplicação em contrapartida elas se responsabilizam por vacinar os funcionários dos grupos que estão sendo imunizados pela Secretaria de Saúde lembrando que em Campinas nesse momento nós estamos na faixa etária das pessoas com mais de 30 anos para serem aprovadas as empresas precisam cumprir alguns requisitos entre eles ter um profissional de enfermagem para aplicar as doses e duas pessoas para cuidar da digitação dos dados exigidos pelo sistema e a administração continua aceitando formulários esses formulários estão no site vacina.campinas.sp.gov.br no momento acabaram as doses destinadas para o agendamento na rede pública mas enquanto isso as empresas interessadas podem acessar o edital de convocação para essa parceria tem o termo de referência que fala com todas as diretrizes quais são as regras e tudo mais inclusive com orientações para a rede de frio como deve ser feita o acondicionamento lembrando também que a Secretaria de Saúde Gabriel ela faz o treinamento desses funcionários dessa enfermeira desse funcionário que vai ter que digitar os dados dos seus colaboradores para que então possa fazer o agendamento na empresa enquanto isso a gente tem esses públicos quem agendou já tem a data marcada tem aí a dose garantida nós não estamos com abertura de novos agendamentos mas quem já agendou lembrando que a gente está com pessoas a partir de 30 anos moradores de Campinas de outros grupos pessoas com deficiência grave maiores de 18 anos profissionais da educação maiores de 18 anos gestantes puérperas e moradores de Campinas que podem ir atrás da primeira dose ou a segunda dose que a gente lembra que são 800 aqui na cidade que provavelmente tomaram a primeira dose da AstraZeneca mas agora foi liberada que elas tomem a segunda dose da Pfizer aquele esquema vacinal que o governo estadual fez um rearranjo justamente por conta das questões dos efeitos colaterais pessoas com comorbidades com mais de 18 anos pacientes em terapia renal substitutiva e pacientes transplantados de coração pulmão, rim fígado ou pâncreas com 18 anos ou mais moradores de Campinas e também para os funcionários da rede pública de transporte pode ser de ônibus municipal ou também da rede intermunicipal desde que more aqui na cidade de Campinas esses são grupos do momento lembrando não tem como vacinar teve algum problema na agenda ficou doente e tudo mais entre no site vacina.campinas.sp.gov.br e faça aí o seu reagendamento deixando aí o lugar para quem está à espera dessa dose e além da vacinação contra a covid Gabriel vamos reforçar que a gente tem ainda a vacinação contra a gripe que é contra a influenza olha inclusive a partir de agora nós temos essa vacinação aberta a todos os moradores de Campinas a partir dos seis meses de idade em qualquer centro de saúde essa não precisa agendar essa é só chegar no centro de saúde e se vacinar contra o vírus de influenza lembrando que tem aquele espaço de tempo para quem já recebeu o imunizante da covid-19 esperar duas semanas para se vacinar contra o vírus influenza da gripe isso são 67 centros de saúde aqui da cidade e a vacina está disponível até quanto durar o estoque lembrando que neste ano a vacina protege contra três tipos de vírus como diz o próprio anunciado da prefeitura H1N1 que é o mais conhecido H3L2 e AB Vitória na verdade qual é o objetivo também além de proteger da gripe é aquela pressão que a gripe também é um a gente tem estudos que também tinha muitos casos de internação e até óbito então ele também a pessoa imunizada contra a gripe também não tem uma pressão sobre o sistema de saúde os gripários que estão atendendo também a covid-19 na cidade lembrando que até dia 15 de julho nós tivemos 277.566 moradores de Campinas imunizados contra a gripe e tem uma outra campanha também volta um pouquinho Gabriel esse é para um público mais restrito são os adolescentes de 11 e 12 anos gente a vacinação da meningite a ACWY olha então você que tem adolescente em casa de 11 e 12 anos procure o centro de saúde mais próximo que também é importante vacinar contra a meningite então olha aí o calendário do seu filho ou da criança pelo quem você é responsável para procurar essa vacinação lembrando que no país todo a vacina contra a covid-19 é liberada para os maiores de 18 anos contra a gripe para os maiores de 6 meses e em relação a essa vacina da meningite que é a ACWY é para os adolescentes de 11 e 12 anos então proteja sua família com a vacinação exatamente mena abril vamos continuar falando sobre saúde agora porque teve um anúncio importante no dia de ontem teve sim gabriel a gente lembra e acompanhamos aqui quando a prefeitura acampou o hospital metropolitano justamente pela necessidade de ampliar o atendimento a covid-19 e o prefeito Dário Saad anunciou nesta segunda-feira a implantação do hospital Mário Gatinho na avenida Moreiras onde está hoje o hospital metropolitano na última sexta-feira a rede Mário Gat assinou o contrato de locação do imóvel e o início do funcionamento do hospital pediátrico vai depender da evolução da pandemia da covid-19 e atualmente ele está requisitado administrativamente pela prefeitura para o atendimento exclusivo da covid-19 e nós já tínhamos dito nas outras coletivas de imprensa que a prefeitura tinha manifestado o interesse de locação do imóvel para instalar lá quando a pandemia permitir o hospital pediátrico Mário Gatinho e nós falamos naquele momento dias atrás meses atrás que isso não foi que essa questão não foi possível devido a problemas judiciais entre o antigo locatário e os proprietários esse problema judicial foi resolvido e a prefeitura pôde sim assinar o contrato de locação do prédio do hospital metropolitano que está funcionando para atendimento exclusivo da covid-19 e quando a pandemia permitir lá será instalado o hospital pediátrico Mário Gatinho não teria como a prefeitura através do hospital Mário Gatinho dar início ao processo de implantação do hospital pediátrico Mário Gatinho no pós-pandemia sem ter a garantia da posse do imóvel isso é praticamente impossível nós não teríamos como desenvolver todos os procedimentos necessários para transformar aquele hospital quando a pandemia permitir na unidade pediátrica sem ter a garantia contratual que essa unidade tivesse a disposição do município vamos deixar bem claro que esse hospital continuará sendo exclusivo para tratamento de covid-19 durante o período que a pandemia sim o exigir será mantido o gripário será mantido a enfermaria e a UTI e vamos nesse período fazer o planejamento de como será implantado o hospital pediátrico a ideia inicial prefeito é que a gente traga a pediatria do hospital Mário Gatinho para esse hospital liberando a área interna do Mário Gatinho para ampliação do atendimento aos adultos esperamos que com isso resolvamos um problema importante na cidade de Campinas que é o estrangulamento do atendimento pediátrico e ao mesmo tempo melhorar a qualidade do atendimento ao pronto-socorro adulto no hospital Mário Gatinho e consequentemente na rede Mário Gatinho e o secretário de justiça lembrou o momento em que a prefeitura requisitou o antigo hospital para o atendimento a covid-19 que quando nós fizemos a administração pública fez a requisição administrativa do prédio em que estava instalado o hospital metropolitano se deu num momento muito crítico da pandemia esta requisição administrativa ela é prevista na construção federal prevista também na lei federal que regula os atos jurídicos da administração pública durante a pandemia e autoriza então a administração pública a requisitar para seu uso com vistas a pandemia seja bens imóveis como também bens móveis e também serviços então ali nós requisitamos o prédio em que estava instalado o hospital metropolitano né essa requisição administrativa ela é um ato de violência do estado né porque o estado deve zelar pelo interesse coletivo e por isso pode por meio da construção exercer esses poderes mas é um ato precário ele tem que ter um fim ele tem que ter uma data prevista para terminar não pode se eternizar no tempo a gente não fala mais a partir de agora em hospital metropolitano né ali será uma uma parte ali do hospital Mário Gatti com uso destinado ainda para a pandemia e quando for possível aí vai haver o início das instalações do hospital Mário Gatinho né então para colocar fim a um término a requisição administrativa o prefeito assina então um decreto revogando o decreto anterior que decretou né a requisição administrativa do prédio em que estava instalado o hospital metropolitano e o presidente da câmara esteve no anúncio e parabenizou a iniciativa isso é muito importante isso a família campineira há muito tempo esperava porque nós sabemos da dificuldade que é ali no margate porque nós temos que nem o sérgio disse é de trinta e cinco a quarenta por cento de atendimento de pediatria ali no margate vai sobrar mais espaço para os adultos serem atendidos e teremos um hospital à altura de campinas especificamente para pediatria isso é muito importante conte com o apoio da câmara dos trinta e três vereadores que tudo que fizer em benefício da população a câmara municipal estará junto e o decreto foi publicado no diário oficial de hoje gabriel e uma última notícia vamos falar de bairros que vão ficar sem água amanhã notícia importante então o que que a pessoa precisa fazer né isso você que está aí no jardim novo maracanã e para parte do jardim metonópolis amanhã das oito da manhã e das cinco da tarde vocês ficarão sem água devido a uma obra de serviço de interligação de redes da sanasa ali a região do campo grande então faça essa reserva na data de hoje lembrando que 500 litros que é o tamanho de uma caixa d'água mínimo reserve aí a quatro famílias durante 24 horas certíssimo Mirna Abreu muito obrigado pelas notícias da metrópole de campinas volta daqui a pouco com as notícias do legislativo volto sim combinado combinado até lá então já já Mirna Abreu retorna aos nossos estúdios com as informações da câmara de campinas com o trabalho dos parlamentares meio dia e dois vamos fazer o seguinte rápido intervalo e na volta tem entrevista ao vivo para nós falarmos sobre o procon campinas viu recebeu mais de oito mil e quinhentas reclamações então nós vamos falar sobre este assunto tem ainda Jogos Olímpicos de Tóquio atenção em medalha de ouro para o Brasil a primeira foi conquistada nós vamos atualizar o quadro de medalhas da principal competição do mundo tem muitos assuntos para a gente abordar no programa de hoje ainda não saia daí câmara total de volta ao vivo nesta terça-feira meio dia e seis e olha só hein só no primeiro semestre de dois mil e vinte e um o procon de campinas recebeu oito mil quinhentas e noventa e duas reclamações virtuais o segmento de comércio eletrônico ficou na liderança o segundo e o terceiro lugares são ocupados pelos bancos e pelo setor de telefonia móvel para falar se houve alguma mudança nesta pandemia no perfil dos consumidores das empresas converso agora com o Eder Gomes coordenador de atendimento do Procon Campinas muito obrigado Eder novamente por aceitar o convite para participar aqui do câmara total a disponibilidade do seu tempo e o que que esse pódio de reclamações comércio eletrônico bancos e telefonia móvel nos indica seja bem-vindo e boa tarde boa tarde Gabriel boa tarde a todos que acompanham o câmara total primeiramente eu agradeço pela oportunidade de poder falar aqui sobre o nosso atendimento sobre o Procon de Campinas realmente Gabriel a gente vem acompanhando desde o início da pandemia que o comércio eletrônico ele passou a ser o segmento mais reclamado a gente observou que os consumidores com receio de sair de casa até com as determinações legais acabou comprando mais pela internet passou a utilizar mais esse tipo de ferramenta de compra aplicativos de entregas e isso ele acabou encontrando problemas e gerando essas reclamações aqui no Procon o Éder em 2019 o Procon Campinas registrou 5.098 atendimentos em 2020 este número já subiu para 8.919 e agora neste primeiro semestre 8.592 então aqui você atribui esta alta de 2019 para 2020 que foi muito grande e essa constância para este ano de 2021 a ferramenta do Procon digital tem sido cada vez mais utilizada pelos consumidores é bem acessível o consumidor ele consegue fazer a reclamação sem sair de casa então em 2019 por exemplo comparando 2019 com 2020 a gente observa um aumento de quase 100% no número de acessos do Procon digital de formulários que foram demandados pela internet no início da pandemia em março de 2020 Gabriel a gente recebeu muitas denúncias pela internet sobre os preços abusivos consumidores que reclamavam das máscaras de proteção do álcool em gel e esse número de reclamações ele começou a aumentar a gente vem acompanhando agora em 2021 no primeiro semestre os números praticamente são os mesmos 8 mil reclamações aproximadamente pela internet mas em comparação a 2019 o que a gente percebeu foi devido ao fechamento do comércio parte do comércio ficou fechado para atendimento presencial e os consumidores começaram a comprar mais pela internet e aí se depararam com problemas de entregas descumprimento da oferta empresas que prometiam um determinado prazo para entregar o produto e não respeitaram e esses consumidores passaram a utilizar a ferramenta do Procon Digital lembrando a você que está nos acompanhando você também tem a possibilidade de enviar uma pergunta tem alguma dúvida sobre este assunto pediu fez um pedido pela internet demorou o prazo não chegou da forma como foi combinado tem alguma dúvida 19 é o nosso DDD 978293776 envia o seu questionamento que nós estamos conversando com um especialista coordenador aqui do Procon Campinas sobre este assunto da sua última resposta Eder por conta da pandemia em que nós somos obrigados pelo vírus a permanecer em casa quem conseguiu realizou o trabalho lá de forma remota estabelecimentos funcionando com restrições e aí os consumidores utilizaram mais a internet para comprar e também para reclamar então então houve essa mudança no perfil do consumidor com essas restrições ele passou a comprar mais e ele passou a conhecer mais este sistema do Procon que as reclamações também acontecem de forma virtual exatamente até o Procon de Campinas nós tivemos também que nos adaptar por conta da determinação municipal a gente teve que reduzir a capacidade de atendimento teve período que o Procon permaneceu fechado tanto nas unidades do Agiliza Campinas quanto na unidade do Poupa Tempo e isso fez com que esses consumidores utilizassem mais o serviço digital que é o Procon online essa possibilidade de ele reclamar de ele acompanhar o andamento da reclamação consultar respostas formalizar denúncias foi um serviço importante para o consumidor nesse momento de pandemia e é um serviço importante porque os números eles a gente observa em 2019 5 mil em 2020 2021 8 mil só no primeiro semestre exatamente e este consumidor que quer fazer a reclamação de forma virtual o que ele precisa fazer é um cadastro ele precisa tirar foto do produto ele deve acessar então o site do Procon www.procon.campinas.sp.gov.br lá ele vai preencher um cadastro com os seus dados pessoais e vai relatar a reclamação se ele tiver algum documento que fundamentará a reclamação ele pode juntar também pode ser uma foto pode ser um print ele pode juntar o contrato a nota fiscal a gente até orienta o consumidor para que junte em PDF porque esses documentos caso a empresa não resolva amigavelmente servirão para a abertura do processo administrativo ou seja se ele precisar procurar o Procon para informar olha a empresa não resolveu a minha reclamação ele não vai precisar tirar cópias de documentos levar toda a documentação ele já juntou isso no sistema e a gente dará andamento com esses mesmos documentos ótimo imaginando um cenário agora com a melhora da pandemia seja em 2022 segundo semestre enfim você imagina Éder que nós voltaremos ao patamar de 2018 2019 no número de reclamações ou veio para ficar esse comportamento de utilizar a internet para conseguir os direitos Olha na minha opinião no nosso na nossa análise aqui no Procon é que é uma ferramenta que será utilizada continuará sim sendo utilizada pelos consumidores a gente tem recebido várias manifestações informando que a plataforma realmente funciona os consumidores aprovaram o Procon Digital e então a tendência realmente é a gente manter essa utilização mesmo que termine a pandemia os consumidores encontraram a ferramenta na ferramenta do Procon Digital essa facilidade de acesso por exemplo no Poupa Tempo para que ele seja atendido é necessário que ele faça um agendamento no site do Poupa Tempo então se ele já tem essa possibilidade de acessar o site para fazer agendamento ele pode então formalizar a reclamação sem sair de casa também Muito mais prático né e já que nós estamos falando destas compras virtuais informações importantes que eu quero que você passa para a gente Éder o que o consumidor ele precisa verificar antes de realizar a compra pela internet ele viu um produto chamou a atenção dele o que no site ele precisa ficar atento no CNPJ tem alguma informação importante dá para verificar que um site é seguro Perfeito Gabriel isso mesmo é importante que ele verifique o CNPJ da empresa o decreto do comércio eletrônico ele obriga o fornecedor a informar o endereço físico e o CNPJ mas o consumidor também não é porque tem lá esses dados que ele deve efetuar a compra ele deve então consultar o CNPJ verificar se ele está ativo a gente sempre orienta o consumidor que dê preferência para as empresas que ele já tem alguma referência no mercado que ele fuja também de preços vantajosos desconfie porque tem muitas armadilhas infelizmente nas redes sociais evitar clicar em link para acessar o site da empresa a gente sempre orienta que ele acesse a barra de endereços e digite o endereço eletrônico corretamente verifique também na barra de ferramentas se tem aquele cadeado de segurança que é a proteção que vai confirmar que ele realmente está em um ambiente seguro e nos casos de pagamentos Gabriel que o consumidor verifique o boleto a ser emitido a gente tem recebido várias reclamações de boletos fraudados então é importante que o consumidor confirme no site qual é o banco que aquela empresa trabalha e antes de confirmar o pagamento verificar se realmente aquele valor vai para o CNPJ da empresa evitar pagar boletos para pessoas físicas ou que não saia ali o nome da empresa onde ele realizou a compra ou quando chega um link meio estranho no e-mail por exemplo clique aqui acesse o boleto tem que ficar esperto porque tem muitos golpes que utilizam essa palavra de boleto exatamente ele tem que desconfiar não clicar em link que ele não não saiba procedência se ele tem o costume de receber algum e-mail para pagamento sempre confirmar se o endereço está correto não só o início ali do endereço eletrônico ele tem que verificar se tem um ponto com ponto BR confirmar todas essas informações já que nós estamos falando sobre pagamentos agora Eder existe a possibilidade do consumidor criar um cartão virtual para uma compra única então ele cria este cartão comprou e depois o cartão ele não existe mais que é para evitar fraude e que os dados fiquem na rede algumas administradoras de cartões já oferecem esse tipo de serviço é uma dica importante então os nossos telespectadores que acompanham a câmera total é importante verificar se o seu cartão oferece esse serviço porque vai evitar que os seus dados permaneçam ali naquele site a gente até orienta também mesmo que o consumidor tenha o costume de comprar pela internet evitar salvar dados bancários nos sites e sempre manter o antivírus atualizado nos computadores também agora Eder que tipo de reclamação que cabe fazer ao PROCON por exemplo se eu tiver um problema na conta de água se eu tiver uma reclamação em relação a combustível cartório cuver de bar e restaurante preço de mensalidade de escola enfim quando que o consumidor ele deve procurar o PROCON sempre que houver a relação de consumo então o consumidor ele está exposto a várias práticas dos fornecedores então de um lado nós precisamos identificar que existe aquele consumidor que adquiriu um produto ou contratou um serviço e do outro lado um fornecedor aquele que tem a prática de vender de produzir mas o cidadão que não comprou mas foi exposto a uma prática abusiva ele também pode ser equiparado e também é equiparado como consumidor então aquele consumidor que está passeando no shopping ele não comprou nada mas ele foi vítima de um acidente de consumo participou de alguma publicidade de alguma propaganda daquele estabelecimento ele pode reclamar sim no site do PROCON nós temos as leis fiscalizadas leis aqui do município de Campinas lei do estado lei federal e ele pode então ter esse acesso para saber os seus direitos e os seus deveres também você acredita que o PROCON Campinas recebe tantas reclamações porque as empresas não investem ou não tem interesse em investir nos canais de atendimento infelizmente é uma realidade até com as reclamações do comércio eletrônico no início da pandemia a gente percebeu ali farmácias supermercados que aderiram ao sistema da compra virtual da compra online porém na hora de atender aquele consumidor não tinha um sistema adequado de comunicação o telefone não funciona não tem retorno no e-mail então a empresa ela precisa se adaptar também não só para vender mas também no pós-venda em atender esse consumidor aquele consumidor que comprou um produto e que ele não tem informações sobre a entrega não conseguiu contato com a empresa ele vai demandar essa reclamação no PROCON então é importante que as empresas invistam nesse atendimento ao consumidor Oeder a orientação ao consumidor é ele tentar entrar em contato com esta empresa já que ele se sentiu lesado por estes canais de atendimento caso ele não consiga ou caso ele não tenha sido atendido aí sim ele faz esta procura ao PROCON Sim a gente orienta sempre que o consumidor converse com a empresa que ele mande um e-mail ele tem um protocolo desta conversa primeiramente com o fornecedor e não tendo esse acordo então que ele procure o PROCON até para que a gente possa avaliar se realmente as empresas estão atendendo ou não é importante que ele faça esse contato previamente com a empresa Oeder o que que são as audiências de conciliação quantas aconteceram no mês de julho por exemplo por estarmos na pandemia elas acontecem de forma virtual Exatamente em virtude da pandemia nós tivemos uma determinação do município para suspender o atendimento e com isso a gente também suspendeu as audiências presenciais a audiência no PROCON ela ocorre quando o fornecedor não resolve na fase inicial da reclamação que a gente chama de CIP então o consumidor ele apresenta essa reclamação nós notificamos a empresa que tem o prazo de 5 dias úteis para apresentar um acordo caso não age esse acordo então o consumidor ele retorna ao PROCON e solicita a abertura do processo administrativo o processo Gabriel ele visa uma punição para a empresa que está previsto no código do consumidor dentre elas a multa porém o que a gente pretende até a palavra de ordem hoje no Brasil é conciliar a conciliação a gente busca e resolver amigavelmente a reclamação do consumidor então a gente chama a empresa e o consumidor para essa audiência com a pandemia as audiências ficaram suspensas e agora em março desde março deste ano o PROCON retomou com as audiências porém também da forma virtual facilitando o acesso tanto do consumidor quanto da empresa nós já realizamos mais de 400 audiências agora em julho eu não tenho o número exato mas de março para cá foram 428 audiências virtuais no PROCON de Campinas e isso tem sido bem recebido tanto para o consumidor quanto para as empresas para tentar resolver essa situação também sim aquele consumidor que demandou essa reclamação no PROCON ele fica na expectativa de ter a solução do problema dele embora não seja esse o objetivo do PROCON ele está para fiscalizar a legislação e aplicar a penalidade mas a gente sempre busca conciliar busca resolver então os consumidores que tem essa oportunidade de fazer a audiência virtual para o contém notificado e as empresas também a gente está pedindo para que as empresas façam essa adaptação para poder participar também das audiências virtuais Eder depois que o PROCON recebe uma reclamação como é que é o trabalho de vocês para conseguir verificar e comprovar essa denúncia porque são muitas reclamações são mais de 8 mil então acredito que seja um trabalho intenso que vocês têm essas 8 mil reclamações ainda foram somente pela internet ainda nós temos o atendimento presencial e o telefone 151 151 por exemplo ele recebe mais de 4 mil ligações mensalmente relatos de denúncias de consumidores vamos imaginar que seja uma denúncia sobre ausência de preço no mercado então o consumidor relata isso a nossa equipe de fiscalização ela acionada e vai até o local se for constatado realmente a ausência de preço então o estabelecimento ele é autuado pelo PROCON tem um prazo para defesa mas ele já recebe a notificação do PROCON de Campinas posteriormente isso vai para a decisão da nossa diretoria já a reclamação individual que é aquela que o consumidor quer resolver um problema dele uma troca de um produto cancelamento de uma cobrança a falta de entrega de uma mercadoria a gente vai analisar a documentação comprobatória então é importante que ele sempre peça nota fiscal tenha o comprovante de pagamento o endereço da empresa certificado de garantia toda aquela documentação que vai fundamentar a reclamação por exemplo tem casos que o consumidor fala para a gente que comprou pela internet mas ele nem sabe o endereço eletrônico porque ele clicou num link então para o PROCON é difícil também por isso antes de realizar qualquer compra é importante ter essas referências verificar a empresa CNPJ endereço printar a tela se for o caso fazer um PDF do pedido de venda para que eventualmente se ele precisar recorrer ao PROCON à justiça ele tenha a documentação O Éder o PROCON ele não recebe produtos para análise para quem está nos acompanhando receber um produto com defeito ele envia para o PROCON não existe essa ferramenta não no PROCON de Campinas não existe chegou uma questão para a gente aqui Éder da Deise ela faz a pergunta ela mandou pelo whatsapp 19 nosso ddd 978293776 ela pergunta se ela pode cancelar uma compra em razão de ter encontrado a mesma mercadoria por um preço inferior então ela está lá no site ela viu uma mercadoria comprou de repente achou num outro site muito mais barato isso é passível de cancelamento de compra ou ela não pode esse não é um motivo ela não pode fazer isso? Não não é um motivo que justifique o cancelamento se for uma compra realizada pela internet ela tem até o direito do arrependimento ela tem sete dias a partir da compra ou da entrega do produto para se arrepender e pedir o dinheiro de volta agora se já passou esse prazo e a justificativa é o preço infelizmente não há previsão legal até porque cada estabelecimento pode então estabelecer o preço de um produto cabe ao consumidor fazer uma pesquisa prévia e o preço ele na verdade ele é estabelecido de acordo com várias situações prazo de entrega garantia por isso que o consumidor precisa se atentar antes da compra o estabelecimento ele só é obrigado a fazer essa troca de produtos se ele tiver uma falha se o consumidor não gostou ele não tem esse direito as compras realizadas pela internet independente do produto da situação se tem vício ou não ele tem sete dias de arrependimento quando ele compra no estabelecimento presencial nas lojas físicas ele não tem direito de arrependimento exceto se a empresa estabeleceu algum prazo pra troca ou para o cancelamento caso contrário ele somente terá direito ao cancelamento e a troca do produto se realmente existir algum tipo de defeito no produto e essas reclamações eu acredito que tenham aumentado agora na pandemia éder com muitas pessoas comprando roupas calçados esse acho que por conta da internet quando você não consegue experimentar acho que essa é uma dificuldade pro consumidor e depois pra vocês do PROCON com as empresas né isso e esse direito de arrependimento Gabriel a gente tem observado que as empresas tem respeitado não é a tipificação mais reclamada do comércio eletrônico o principal assunto reclamado ainda está no descumprimento do prazo da entrega ou de uma cobrança indevida da empresa mas o direito de arrependimento a gente tem observado que as empresas tem colocado ali no site algum campo pra que ele possa preencher esse pedido né exercer esse direito de arrependimento Eder Gomes coordenador de atendimento do PROCON Campinas muito obrigado por todas as informações que você passou aqui pra gente de grande valia agradeço novamente a disponibilidade do seu tempo e fico aberto aí pra uma próxima oportunidade pra gente poder voltar a conversar e também as suas considerações finais Gabriel nós que agradecemos pela oportunidade muito obrigado a TV Câmara sempre de portas abertas ao PROCON de Campinas e parabéns pelo Câmara Total um excelente jornal parabéns viu muito obrigado Eder Gomes pela participação por todas as informações e por este elogio olha só imagine você fotografar as espécies de répteis mais venenosas bem de pertinho ou anfíbios que muita gente tem medo ou ainda passar a noite na floresta para ter o clique perfeito de um animal que se esconde é uma tarefa difícil para nós mas tranquila para quem é biólogo é o tema de hoje do Giro Ambiental com a Mariana Meira Olá Giro Ambiental está muito legal hoje gente sabe por quê? porque a gente ama falar de conservação ambiental mas hoje eu e você vamos conhecer um pouquinho mais dos bastidores de quem trabalha com isso já parou para pensar? você tem ideia do que enfrenta um biólogo para conseguir fazer um trabalho no meio da mata fechada? aliás você tem ideia do que faz um biólogo? saberia descrever? agora e se esse biólogo for também fotógrafo e fizer um trabalho duplo de conservação e de muito perrengue para fazer fotos incríveis? estou falando de uma pessoa real estou falando de pessoas como o Vitor Fávaro Augusto nosso convidado de hoje do Giro Ambiental que é biólogo especialista em manejo e conservação de fauna silvestre e fotógrafo Vitor seja bem-vindo já estou vendo que vai ser uma edição cheia de histórias para contar né? bem sim com certeza boa tarde pessoal Vitor você não é um biólogo qualquer né? isso que é muito importante deixar claro aqui para o nosso público você é um biólogo herpetólogo é isso mesmo? o que faz um biólogo herpetólogo? isso além de biólogo eu sou especialista em manejo de conservação de fauna e herpetólogo o herpetólogo é um biólogo especialista em répteis e anfíbios no caso eu sou especialista no estudo desse grupo de fauna então eu trabalho especificamente com répteis e anfíbios no geral é por isso que você tem um cenário aí atrás de você né? esse sapão aí no caso é uma foto sua que você mesmo fez? sim aqui dá para ver esse aqui é o sapo martelo foi fotografado inclusive aqui em casa é um anfíbio bem comum no Brasil todo é bem comum encontrar ele em várias partes do Brasil e é uma das espécies que eu tenho o maior carinho por questões de infância por questões de contato e eu decidi guardar essa foto comigo essa foto também foi tirada por mim então tem um apelo emocional junto que legal agora me conta um pouco dessa junção Vitor como é que surgiu a biologia na sua vida o que é que você faz hoje na prática e como é que você juntou isso com a fotografia como é que a fotografia surgiu na sua carreira profissional bom eu vou começar então um pouco lá bem do início tá? porque eu sempre morei em chaca sempre tive contato com animais sempre tive contato com a mata com a vegetação com o meio ambiente então eu sempre achei que eu teria que fazer a faculdade de alguma coisa que tivesse ligação com o meio ambiente não imaginava que a biologia fosse me atrair tanto quanto me atraiu e foi interessante que logo que eu comecei a faculdade eu já tinha decidido a partir de algumas aulas práticas que eu tive inclusive que eu trabalharia com répteis e anfíbios e também no início da faculdade foi que eu tive os primeiros contatos com fotografia porque a gente sempre ia pra viagem sempre ia conhecer as matas nas regiões aqui próximas e eu sempre ia tirando foto tirando foto num bicho tirando foto de uma paisagem e eu fui alinhando isso à minha profissão porque hoje eu utilizo a fotografia como ferramenta de trabalho também não só de forma artística inclusive a gente está vendo ali no cantinho da tela do Vitor a máquina dele está ali a postos porque daqui a pouquinho tem uma surpresa a gente vai mostrar porque ele já fica com a câmera a postos porque tem sempre alguma coisa pra fotografar aí né Vitor que legal agora a gente vê a foto pronta né o sapo pra quem assiste o documentário a gente vê aquelas imagens incríveis aquela lente aquele zoom mas não faz ideia do que enfrenta a pessoa que teve que ficar lá pra fazer essa foto quero que você me conte qual que é o desafio de ser um fotógrafo sendo biólogo no que você já se meteu aí pra fazer essas fotos incríveis que você tem a fotografia de natureza ela é muito diferente da fotografia que a gente está habituado tirar fotografia de pessoas por exemplo as pessoas a gente consegue cuidar de questões de movimentos poses e tudo mais quando a gente está tratando de fotografia de natureza a gente depende exclusivamente do comportamento dos bichos então aí que vem sempre as histórias pra contar cada foto cada fotografia minha sempre tem alguma coisa porque eu esperei horas pra conseguir fotografar um sapo ou esperei dias pra conseguir a foto perfeita ou eu passei perrengues de ter que passar por barreiras atravessar rio e de tudo pode acontecer de tudo na natureza inclusive não conseguir a foto eu já fui várias vezes pra dentro da mata esperando conseguir as fotografias certas e não conseguia porque isso depende exclusivamente dos animais da fauna da flora então é sempre uma coisa muito diferente cada dia cada hora cada bicho sempre tem uma história por trás qual foi a foto mais difícil que você já tirou ou que te exigiu mais mais horas ou mais complexidade tem uma foto que eu inclusive mandei pra vocês que era de uma das espécies mais ameaçadas de extinção no Brasil que isso demanda não só a gente se deslocar até esses locais que são de difícil acesso porque ele vive numa ilha num arquipélago então ela além de tudo ela precisa de autorizações precisam de projetos de pesquisa pra se destinar até lá e o interessante é que animais desse nível de complexidade no sentido de conservação demandam cuidados você não pode pegar um bicho o ideal é não ficar manejando então vai totalmente do ambiente eu poderia ter ido lá com poucos dias e nem ter conseguido a foto então acho que uma das fotos mais difíceis foi essa nesse sentido de tratar de uma espécie extremamente ameaçada de extinção em que eu poderia ou não encontrá-la e poderia ou não fotografá-la e você fotografa animais minúsculos também né Vitor o que eu acredito que aumente ainda mais a complexidade na hora que você vai lá fazer a sua fotografia qual que foi o menor animal que você já conseguiu registrar até hoje eu já fotografei alguns menores animais porque eu por exemplo eu fotografei um dos menores lagartos do mundo um dos menores lagartos do Brasil inclusive aqui a gente no Brasil a gente tem não só o menor lagarto como o menor anfíbio eu não fotografei eles porque eles são espécies ainda mais difíceis de serem encontradas mas fotografei animais pequenos quase lá por exemplo o menor lagarto eu já fotografei tinha cerca de 3 centímetros menos junto com a cauda com a cauda caberia dentro de uma moeda e o menor anfíbio um dos menores anfíbios do Brasil que inclusive é residente aqui na Sardu Japi ele mora aqui também ele é uma das espécies que a gente encontra aqui no local que também a tamanho adulto tem menos de um centímetro e meio caberia também dentro de uma moeda então além da complexidade de encontrar animais que já são pequenos esses ainda tem particularidades eles são muito pequenos você tem que ter um olho muito treinado para encontrar tem que ir no local certo ele tem uma área de vida muito pequena vivem só naqueles lugares então tem várias também estratégias para fotografar um animal deles qual foi o máximo de horas que você já ficou no meio do mato ou esperando um animal fazer um movimento ou aparecer para fazer a sua foto o dia todo eu acho que na verdade em tempo assim de ir para para o mato eu já fui algumas vezes e não consegui foto por exemplo mas para conseguir eu já fiquei horas fiquei manhã inteira tarde inteira noite inteira vai muito do objetivo que eu quero eu sempre faço um planejamento a gente sempre faz um planejamento para fotografar determinados locais porque a gente já conhece um pouco de onde tem esses animais que a gente procura eu por estudar Reptism Fibius também tenho uma vantagem nisso de entender um pouco do comportamento dos animais e isso facilita na hora de fotografar porque eu sei onde encontrá-los isso é muito bom mas mesmo assim por exemplo num dia frio mesmo tendo os animais naquele local eu poderia não ter encontrado mas já fiquei horas já fiquei noites inteiras esperando o momento certo para tirar uma foto o dia todo às vezes eu já fui para a mata esperando fotografar o nascer do sol e não consegui porque foi um dia que nublou então você fica o dia todo esperando aquele momento e quando chega infelizmente tem algumas surpresas mas é isso que me faz gostar muito da fotografia de natureza é que é imprevisível depende dela própria e a natureza é um ser vivo tem vida própria a gente fala porque cada um tem suas características é um sistema muito complexo e é muito gostoso de saber disso com certeza a gente está adorando saber disso também agora uma pausa Vitor para a gente contextualizar o nosso telespectador o Vitor mencionou Serra do Japi ele falou aqui na Serra do Japi por quê? porque Vitor mora em Jundiaí uma cidade que fica bem pertinho da gente aqui em Campinas e ele mora bem pertinho dessa Serra do Japi que para quem não conhece não está perdoada em não conhecer a Serra do Japi é um raro remanescente de Mata Atlântica do interior do estado de São Paulo detentora de 7% de remanescentes da formação original do bioma Mata Atlântica do Brasil e é uma área olha só para quem não sabe também que pega uma parte de Jundiaí e também de outros três municípios ali da região Cabreúva Pirapora do Bom Jesus e Cajamar e do total da área da Serra do Japi 191,7 quilômetros foram tombados pelo Condefat que é o Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico Arqueológico e Turístico do estado de São Paulo e apesar de ser uma região muito ameaçada pelas queimadas pela degradação pela estiagem ainda mais nesse período mais seco do ano é um privilégio respirar aquele ar puro e para quem mora ali pertinho então Vitor eu vou te fazer um convite para você mostrar para a gente matar a gente de inveja mostrar um pouco da sua casa que você tem aí uma natureza coladinha com você pode ir levando o seu celular e fazendo um tour enquanto vai contando para a gente da sua rotina eu moro numa chácara aqui no município de Jundiaí relativamente próximo à Serra do Japi mas toda cidade ela tem influência desse remanescente de mata então a gente sabe que todo o clima todas essas coisas elas são totalmente ligadas a isso e eu moro numa chácara com bastante vegetação com bastante bicho aqui próximo é um remanescente que acaba sendo no meio da cidade acaba sendo tão próximo da cidade que fica tudo muito próximo de mim e acaba sendo um refúgio para a vida selvagem porque aqui tem muita fruta muita vegetação fica muito próximo da Serra do Japi então isso ajuda muito com que os animais venham até mim e até por isso que eu ando sempre com a câmera muito próxima de mim porque a qualquer momento tem alguma coisa para fotografar que gostoso isso é um privilégio ainda mais em épocas modernas né a gente está tão acostumado com barulho de moto de ônibus com a gente nem sabe mais que cheiro tem né uma floresta quando vai e fala nossa que bom né você pode ficar aí mesmo Vitor continuar nossa entrevista só para a gente ficar com ainda mais inveja que a gente está aqui dentro do estúdio a gente adoraria estar aí fazendo um tour no seu quintal também fala uma coisa para a gente Vitor você usa a sua formação né em biologia a sua experiência né que você tem com essa conservação para trabalhar também como consultor ambiental como é que funciona esse trabalho sim bom eu sou biólogo consultor ambiental então eu preço serviço para empresas especializadas no manejo de conservação de fauna tá então principalmente com estudos de répteis e anfíbios tá então eu vou até alguma eu sou contratado por uma empresa ou por algum órgão ambiental que necessita fazer estudos de impacto estudos de conservação da fauna né e eu trabalho fazendo levantamento e monitoramento de espécies de répteis e de anfíbios nesses lugares que isso tudo faz parte de medidas de mitigação e medidas de estudo desse impacto que poderia ser causado por um empreendimento ou não esse é só um exemplo tá porque eu poder eu também trabalho com conservação projetos de conservação projetos de pesquisa projetos de de levantamento e monitoramento no geral mas sempre focado em répteis e anfíbios como é que esses répteis e anfíbios e outros animais também né que você dos quais você tem conhecimento tem sentido Vitor esse desenvolvimento urbano essa transformação das cidades a mão do homem que muitas vezes não vem pra ajudar vem para destruir como é que esses animais tem sentido eles estão ameaçados de extinção eles mudaram o habitat natural para outro local para fugir desses locais degradados o que você tem percebido bom uma das partes com que eu trabalho eu fiz inclusive uma pesquisa que leva em consideração o impacto do crescimento demográfico da cidade e dos grandes centros no grupo que eu estudo dos répteis e anfíbios aqui na Serra do Japi então o que que se baseia isso tudo é exatamente identificar na natureza os aspectos naturais desses animais e quais impactos eles sofreriam se as cidades tomassem conta desses ambientes a gente sabe que o impacto ele é existente está cada vez mais próximo dos animais da mata a Serra do Japi está cada vez mais circulada por cidades então o meu papel foi estudar exatamente esses possíveis impactos na fauna no grupo de répteis e anfíbios o que a gente tem percebido é que infelizmente esses impactos podem ser irreversíveis se for muito grande se esse impacto for muito considerado hoje a gente sabe que tem várias atividades que podem ser executadas nesses ambientes sem um impacto tão grande e que a fauna principalmente ela responde a esse tipo de impacto estudando esses animais a presença ausência deles a gente consegue entender o tipo de impacto que está acontecendo nesses lugares e o que eu tenho percebido é que infelizmente esses impactos estão acontecendo com muita com muita demanda com muita frequência e que todas essas ferramentas de estudo estão cada vez mais auxiliando em que as atividades sejam menos impactantes mas enquanto não se tiver uma consciência geral da população e dos órgãos competentes esses impactos vão ser sentidos sim isso nos lembra também né Vitor da importância da valorização da ciência porque esse trabalho de conservação de análise de impacto só existe porque tem pessoas como você tem muitos outros que o Vitor hoje está representando essa comunidade científica comunidade da biologia tem trabalhado exaustivamente para que as pessoas entendam essa harmonia entre cidades natureza e entendam que é preciso sim ter uma consciência ambiental isso é um desafio hoje né em momentos como que a gente vive hoje no Brasil por exemplo sim a gente faz parte de um grupo em que a gente tem mais contato com esse tipo de impacto mas a gente pode atuar o biólogo pode atuar em diferentes frentes eu por exemplo trabalho com monitoramento levantamento dos répteins e anfíbios mas os biólogos podem trabalhar com vegetação podem trabalhar com sistemas marinhos podem trabalhar em laboratórios hoje por exemplo a gente vê que os biólogos trabalham também no combate ao coronavírus então a gente tem que entender o papel da ciência em todos os aspectos da sociedade que a gente só tem a oferecer coisas positivas com a avança da ciência e com a avança dos estudos Vitor você que é um homem cheio de histórias para contar cheio de fotos deve ter um acervo aí cheio de imagens bonitas que aliás depois a gente pode divulgar aonde as pessoas podem ter acesso a essas imagens uma das minhas últimas perguntas é tem alguma experiência alguma aventura que você ainda não viveu que você gostaria e algum animal que por algum motivo você ainda não conseguiu fotografar e que é seu sonho que entre essa foto no seu acervo sempre tem a última grande expedição que eu fiz foi na Amazônia e eu pretendo e quero voltar retornar lá porque lá é um dos locais onde eu consegui a maior vivência na minha carreira tanto com encontro de espécies quanto com fotografia com vivência dos ribeirinhos de experiências de perrengues também tem muito perrengue lá e eu gostaria de conhecer os outros biomas do Brasil que a gente ainda tem Pantanal Caatinga Pampa porque eu já conheço Mata Atlântica já conheço Cerrado já conheço Amazônia então eu viajo acabo viajando o Brasil todo executando esses trabalhos de monitoramento então eu já conheço também bichos do Brasil todo e em consideração a espécies existem centenas de espécies que eu ainda quero fotografar milhares eu diria até porque a gente vê em cada bioma uma característica peculiar especial um animal que só existe lá por exemplo quando eu fotografei uma das espécies mais ameaçadas de anfíbios que eu comentei essa espécie ela é endêmica daquela ilha ela só existe nas bromédias daquela ilha então existem espécies hoje que vivem só nesses nesses locais muito específicos por exemplo Jundiaí tem uma espécie que só existe aqui na Amazônia existem espécies que só existem lá então eu quero fotografar o maior número de coisas possíveis ainda na minha vida então tem muito bicho tem muita paisagem tem muita coisa para fotografar e muito perrengue para viver que legal Vitor e para quem quiser acompanhar um pouco das suas fotos ver um pouquinho do resultado dessas imagens tem algum local que as pessoas podem ver esses cliques eu tenho o meu site que eu posso deixar para vocês colocarem o link é victorfaugusto .wixsite.com barra victorfavra augusto eu posso deixar para vocês porque eu posso até ter me enganado em alguma coisa ultimamente eu não estou usando redes sociais tá mas volta e meia eu pretendo fazer em disposições igual eu fiz anteriormente aqui na cidade de Jundiaí porque sempre tem coisas para mostrar paisagens bichos e perrengues e histórias para contar que legal Vitor obrigada pela sua entrevista a gente passaria o dia inteiro ouvindo as suas histórias aqui mas infelizmente nós temos tempo aqui na nossa grade de programação mas foi muito legal parabéns pelo seu trabalho e continue fotografando que a gente quer ver e quer ouvir histórias de mico e perrengue aqui também com certeza muito obrigado pelo espaço pela oportunidade de contar um pouco mais do meu trabalho eu sei que o tempo é curto e tem muita coisa para a gente conversar mas espero que vocês tenham gostado e que se vocês entrarem em contato comigo também se vocês quiserem meu e-mail é victor f.augusto arroba gmail ponto com e lá eu posso conversar mais com as pessoas contar mais histórias e vocês podem vivenciar mais coisas legal obrigada vitor e para você aí de caso você que mora em um local como o vitor mora num jardim mora numa chácara ou esteve em um local assim quer mandar foto quer mandar um vídeo para a gente envia pelas nossas redes sociais quem sabe a gente não exibe aqui na nossa tela do giro ambiental é isso por hoje eu aqui no estúdio vitor lá da casa dele na serra do japi desejamos a você uma excelente semana e até a próxima tchau tchau meio-dia e cinquenta e dois nós estamos ao vivo nesta terça-feira como o combinado o Mina Abreu está de volta aqui aos nossos estúdios primeiro com as notícias da metrópole de Campinas e agora com as notícias do legislativo seja bem-vinda mais uma vez e agora boa tarde boa tarde Gabriel boa tarde a você de casa e a gente começa atualizando o estado de saúde do vereador professor Alberto que nesta segunda-feira completou um mês internado de acordo com o boletim médico desta segunda-feira após a extubação ocorrida no último dia 24 o quadro de saúde do vereador permanece estável ele está abrindo os olhos e fazendo contato visual bem como atendendo a comandos simples dados pela equipe médica o vereador segue na UTI medicado com antibióticos de amplo espectro está com as funções renais preservadas de maneira geral segue evoluindo bem e as perspectivas de recuperação são otimistas e a gente segue torcendo então por essa plena recuperação do vereador professor Alberto está melhorando quanto antes estará aqui no plenário ou por reunião virtual participando das reuniões de comissão e também da reunião extraordinária que volta na semana que vem na quarta-feira isso próxima quarta-feira reunião extraordinária de volta a partir do dia 2 a gente já tem todas as atividades legislativas que podem acontecer no plenário também de volta lembrando que ainda pelo sistema virtual porque afinal de contas a gente ainda tem a validade do último ato da mesa que fala justamente dessa questão de todas as reuniões de comissões outros debates públicos e também a gente tem aí as reuniões extraordinárias que elas ainda sejam de maneira virtual com a retomada do semestre legislativo pode ser que aí venha um novo ato da mesa redefinindo toda essa organização mas enquanto isso o trabalho continua bem firme aqui na Câmara na última semana você acompanhou aqui no legislativo as comemorações da Semana da Paz com o hasteamento da bandeira e no domingo foi o encerramento e a nossa reportagem acompanhou tudo o encerramento da comemoração do dia municipal da cultura do esporte da paz contou com diversas apresentações no teatro do IMA hoje estamos muito muito felizes pela terceira mostra cultural internacional pela bandeira da paz 2021 e eu gostaria que todos nesse momento pudessem refletir e experimentar a essência da paz é um evento de culminância teve todo um trabalho realizado no período anterior a hoje e hoje nós estamos fechando um ciclo que é o dia 25 de julho que é o dia internacional da bandeira da paz então todas essas pessoas e instituições que desenvolveram ações e projetos hoje estamos conectados nessa grande festa cultural artística já vem de alguns anos é o terceiro ano já né Lino como que o senhor vê a evolução e tudo mais cada vez ganha mais espaço aqui exatamente a gente começou em 2019 no teatro Castro Mendes que foi assim um sonho realizado e o resultado que deu naquela época já superou as nossas expectativas desde lá então ele vem crescendo é como se o projeto criasse uma vida própria e está se expandindo e a gente está achando muito bom que isso aconteça já que nós temos como principal meta desenvolver a paz pessoal social e planetária o vereador Luiz Rossini do PV é o organizador do evento autor da lei que estipula o dia 25 de julho como dia mundial e municipal da bandeira da paz é o desejo da nossa cidade é o desejo da nossa população de fazer de Campinas uma referência para a paz e que esse sentimento de paz a partir das atitudes individuais consigam contagiar todas as pessoas em Campinas no Brasil e no mundo por conta da pandemia houve adaptações mas normalmente olha só neste dia tem atividades artísticas práticas esportivas amadoras e grande confraternização as escolas museus bibliotecas prédios repartições instituições educacionais científicas culturais ou artísticas municipais devem hastear a bandeira da cultura do esporte e da paz realizando-se cerimônias alusivas ao dia o presidente do CREF esteve no encerramento das comemorações é um prazer estar aqui nós temos uma parceria muito importante com a prefeitura municipal de Campinas através da secretaria de esportes chinesa que a gente prestigia bastante um evento que não podemos deixar de prestigiar um evento trazido pelo Lino com muito carinho então esse evento vem refletir aqui aquilo que a gente precisa mesmo além da cultura a questão da paz e o esporte ele traz isso e por falar em esporte o diretor de esportes o professor Ângelo Diniz o chinês também marcou presença a importância é muito grande acho que a gente tem que disseminar a cultura da paz a paz ela tem que estar presente entre as pessoas entre as instituições e o esporte ele tem tudo a ver com a paz porque o esporte ele prega que as pessoas se ajudem que elas colaborem um com as outras que elas sejam solidárias então tem tudo a ver com a paz hora de falar do trabalho das comissões e as comissões de representação são instituídas quando a Câmara de Campinas quer acompanhar algo que relaciona com outras instâncias sejam elas órgãos federais ou estaduais mas que afetam diretamente a cidade de Campinas uma delas que foi criada no primeiro semestre do ano legislativo é sobre a instalação das alças de acesso da rodovia dos bandeirantes acompanhe como foi o trabalho no primeiro semestre em fevereiro deste ano foi criado na Câmara uma comissão de representação para debater a possibilidade de alternativas para a criação de alças de acesso na rodovia dos bandeirantes e a da Alberto Panzan o vereador Igor Diego que é o presidente do grupo conversou com a nossa equipe e explicou o andamento dos trabalhos no primeiro semestre participaram o secretário de transporte o Vinícius Riveretti aqui do município de Campinas e também um técnico da INDEC o João Gaido são pessoas responsáveis pelo trânsito e transporte da nossa região onde a gente pôde debater qual é a importância a responsabilidade do município nessas ligações porque nós sabemos que é um projeto do governo do estado que depende do governo mas o município tem a sua participação fazem parte da comissão os vereadores Otto Alejandro Rodrigo da Farmadique Marrom Cunha e Arnaldo Salvetti o presidente do colegiado comentou as dificuldades em ter o acesso nestes trechos a rodovia ela tem uma característica bem difícil para essa ligação que impede bastante primeiro se você perceber a Bandeirantes ela só liga em uma outra rodovia de trânsito rápido porque ela é uma rodovia de faixa zero nível zero ou seja de 120 km por hora então aqui em Campinas por exemplo ela liga ali na Santos Dumont em Hortolândia que é a mais próxima também ali do Campo Grande ela liga na rodovia 101 a criação da alça de acesso na rodovia Adalberto Panzan aqui no quilômetro 95 beneficiaria a população do distrito do Campo Grande cerca de 190 mil habitantes este trecho aqui fica apenas a 15 minutos do centro de Campinas ali seria possível uma ligação então os estudos agora para a ligação da John Boyd no Lop seria mais pela Adalberto Panzan é uma das alternativas propostas pela concessionária e a gente está acompanhando esses estudos o vereador adiantou os trabalhos no retorno do recesso nós vamos continuar acompanhando realizando o trabalho aqui na Câmara porque eu acho muito importante sabe o povo já está cansado de promessas principalmente essas promessas eleitoreiras o objetivo dessa comissão é lógico que é trazer a importância dessas ligações explicar quais seriam os problemas de mobilidade urbana crescimento das regiões desenvolvimento mas se não for possível a gente quer chegar no final dessa comissão e ser transparente importante o trabalho dessa comissão lembrando que essa questão da alça de acesso da rodovia dos bandeirantes aos distritos do Campo Grande e Ouro Verde é uma demanda antiga da Câmara Municipal em 2014 já foi discutido esse tema aqui e na época inclusive a gente tem uma lei aprovada aqui pelo Legislativo transformando a avenida John Boyden Lope em uma estrada municipal porque é um dos critérios para que tenha essa possibilidade de um dia termos aí uma alça de acesso lembrando que no contrato de concessão da rodovia dos bandeirantes que hoje pertence ao grupo CCR não está prevista essa alça de acesso justamente pelo que o vereador mencionou e também essa reportagem trouxe como é uma rodovia chamada de nível zero que ela pretende aí ela permite 120 km por hora essa alça de acesso direto à avenida de acordo com a concessionária traria muito perigo por exemplo ali naquela alça questão de acidentes então é um estudo muito amplo para que a gente possa mudar ali naquele naquele diâmetro naquele perímetro na verdade essa essa quilometragem até a construção de marginais para que tenhamos a possibilidade das pessoas que moram nos distritos do Campo Grande e do Ouro Verde para que elas possam enfim usar ali mais facilmente acessar mais facilmente a rodovia dos bandeirantes mas Gabriel a Câmara de Campinas não tem só essa comissão de representação não ela tem outras e nós vamos falar um pouquinho agora delas vamos falar então mostrando o site do Legislativo e tudo que nós vamos falar aqui da sua casa do seu computador do seu celular você também consegue acessar pelo site do Legislativo já está aqui na sua tela campinas.sp.lege.br é o site aí para chegar nesta tela que nós temos aqui você aperta no institucional e depois você vai em comissões permanentes e aí você acaba caindo nesta tela que nós estamos aqui neste exato momento Mina Abreu e aí a gente consegue acompanhar as comissões permanentes e também as comissões de representação essa que você citou agora é da instalação de alças de acesso da rodovia dos bandeirantes mas nós temos outras aqui no Legislativo é nessa página nós temos as comissões permanentes temos as comissões de estudos e temos essas que são as comissões de representação uma delas é a comissão de representação das ações de combate ao coronavírus que foi proposta pelo vereador Felipe Marquesi como a gente então pode acompanhar além das ações que são acompanhadas por exemplo pela comissão de saúde as ações do município essa comissão permite que a gente acompanhe ações de outras instituições seja relacionado ao governo federal particular também a mais recente a da pavimentação do caminho municipal 209 que é uma estrada que fica ali lá no bairro Carlos Gomes na saída da Campinas Mojimirim é uma área de APA e justamente existe um projeto de pavimentação a Câmara já aprovou uma lei que fala de como é possível que essa pavimentação aconteça respeitando as leis ambientais porque a gente trata ali do bairro Carlos Gomes em uma área de preservação ambiental temos também a de instalação do cartório de registro civil no Campo Grande no Ouro Verde essa também é presidida pelo vereador Igor Diego justamente porque é uma demanda para aquela população que não precise vir até o centro ou a outros locais da cidade para que esses cartórios sejam instalados e por que uma comissão de representação porque não depende de uma lei municipal depende inclusive nós temos uma lei estadual que tramita na Alesp que vai permitir que a gente tem aí cartório que atenda esses dois distritos a reforma do convivência também que ela foi inclusive em junho foi aprovada ela que é de presidida pelo vereador Luiz Sossini vai começar a trabalhar agora no segundo semestre a gente está aí com o edital da reforma do centro de convivência algo importante também nós tivemos um intenso trabalho da comissão de representação que acompanhou o caso de tortura da criança aquele menino de 11 anos conhecido aqui na cidade como o caso do menino do tambor nós tivemos aí justamente essa comissão ela acompanhou a responsabilidade dos diversos órgãos relacionados a proteção da criança e do adolescente em nossa cidade essa da alça de acesso que a gente acabou de ver na reportagem e a última comissão de representação é sobre a reabertura do Poupa Tempo na região central de Campinas ela é presidida pelo vereador Luiz Cirilo essa comissão ela já teve uma primeira edição na legislatura passada porque foi logo quando o Poupa Tempo do centro ali da Francisco Glicério foi fechado e agora existe a possibilidade do Poupa Tempo no centro ser instituído ali direto no passo municipal e a Câmara acompanha de perto essas tratativas e esse trabalho para que a população de Campinas e região não dependa apenas do Poupa Tempo que hoje está instalado no Campinas Shopping é o trabalho do Legislativo Campineiro e você pode acompanhar ali na página das comissões quais foram as reuniões quais foram os temas discutidos e mais na capa do site Gabriel vamos lá para a capa do site você vê todas as notícias da Câmara Municipal as últimas notícias são projetos protocolados lembrando que nós estamos em recesso parlamentar já vou dar um spoiler amanhã a reunião da comissão de estudos lá do distrito do Campo Grande que analisa o desenvolvimento do distrito ela vai realizar uma terceira reunião descentralizada com os moradores da região do Parque Floresta nós já conversamos com o vereador Cecílio Santos sobre as duas primeiras reuniões e na quinta-feira a gente vai falar sobre essa última reunião descentralizada e tem aí outras iniciativas dos parlamentares que continuam trabalhando durante esse recesso do mês de julho lembrando que dia 2 de agosto a gente tem aí a normalidade das sessões legislativas tramitação de projetos e outras atividades internas da Câmara Municipal no site campinas.sp.legio.br você consegue conferir a história dos vereadores se você for aqui em comunicação tem as notícias você também acompanha notícias do mês de julho então além dessas que a Mina Abreu acabou de citar se você quiser conferir todo o trabalho que foi realizado neste recesso parlamentar você acessa comunicação e vai notícias e tem um acesso completo de tudo o que for realizado pelo site você ainda também pode assistir a TV Câmara Campinas vai lá em comunicação TV Câmara Campinas e o que a gente está transmitindo aqui direto na telinha também pode ser conferido em tempo real no site da Câmara de Campinas que é o campinas.sp.legio.br você ainda acompanha a TV Câmara Campinas no youtube.com barra TV Câmara Campinas e também no facebook e ainda nos acompanha também no instagram ali a gente não tem a programação mas tem bastidores tem tudo o que acontece você acompanha gravações tem até uns spoilers aí do Cozinha Fácil quando o Michel vai gravar ele já manda umas fotos lindas que deixa a gente com água na boca então siga também a TV Câmara Campinas no instagram e em nossas redes sociais e daqui a pouco tem Cozinha Fácil tem mais uma receita do Michel Morim e ele não conta qual que é a receita que vai fazer viu Mirna é sempre uma surpresa a hora que a gente chega a reportagem no ar é que a gente acompanha e é o que você falou sempre fica com água na boca pra saber qual que é a receita do dia e já anota pra fazer em casa tem que fazer o passo a passo sempre com o chefe Mirna Abrião muito obrigado viu pelas notícias da metrópole de Campinas com as notícias do legislativo passando informações importantes sobre o site do legislativo pra você que está nos acompanhando também ficar sempre atento e bem informado com as notícias do legislativo até amanhã então até amanhã quarta-feira hora de falarmos sobre jogos olímpicos porque em relação a ontem foram conquistadas mais duas medalhas para o Brasil viu primeiro na natação uma surpresa hein Fernando Schaefer nos 200 metros livres estava na raia 8 então no cantinho aqui do vídeo e ele nadou muito chegou na terceira colocação então medalha de bronze para o Brasil na natação 1 minuto e 44 segundos fez um ótimo tempo e uma ótima prova conquistando então esta terceira colocação e mais uma medalha para o nosso país e nesta madrugada olha está difícil dormir viu gente porque sempre tem esta programação na madrugada são 12 horas de diferença entre o horário do Japão e o nosso horário de Brasília então muitas competições acontecendo de madrugada e este apresentador fica lá com a TV ligada assistindo e nesta madrugada o surf novidade nesta edição o Ítalo Ferreira viu conquistou a medalha de ouro desbancou o japonês Canoa Igarashi na grande final e foi com drama viu porque o Ítalo ele tentou uma manobra e aí acabou com a prancha rachada ao meio ele precisou trocar depois ele utilizou uma terceira prancha e aí deu tudo certo fez uma grande nota conquistando medalha de ouro a primeira do Brasil nestes Jogos Olímpicos de Tóquio então é uma grande notícia que nós temos aqui o Brasil conquistando mais duas medalhas nós temos aqui também já o nosso quadro de medalhas então olha só o Japão houve uma mudança viu os donos da casa aí país sede Japão com 10 medalhas de ouro 3 de prata 5 de bronze totalizando 18 medalhas Estados Unidos caíram para a segunda colocação 9 medalhas de ouro 8 de prata 8 de bronze totalizando 25 lembrando que no total os Estados Unidos tem mais medalhas mas o que conta são as medalhas de ouro por isso que o Japão fica na primeira colocação e os Estados Unidos ficam na segunda China aparece na terceira colocação mesmo número de medalhas de ouro dos Estados Unidos com 9 só que perde no segundo critério que são as medalhas de prata a China tem 5 7 medalhas de bronze totalizando 21 medalhas na quarta colocação comitê olímpico russo 7 de ouro 7 de prata e 4 de bronze totalizando 18 e o Brasil aparece aqui embaixo do seu vídeo estou subindo agora a tela para você conseguir visualizar melhor o Brasil aparece na 14ª colocação neste momento uma medalha de ouro duas medalhas de prata duas medalhas de bronze totalizando 5 até agora ótimo rendimento dos nossos atletas nos Jogos Olímpicos de Tóquio lembrando seleção brasileira feminina de futebol venceu hoje a equipe da Zâmbia por 1 a 0 com isso se classifica para as quartas de final e enfrenta o Canadá na sexta-feira então futebol feminino Brasil classificado vôlei de quadra as comandadas do técnico José Roberto Guimarães venceram hoje a República Dominicana grande jogo foi para o quinto set três setes a dois para o Brasil então dois jogos duas vitórias Brasil encaminhando também naquelas competições em equipe e nós vamos atualizando sempre que tiver aqui informações sobre as competições e sobre medalhas você acompanha no nosso Câmara Total E vai chegar viu frente fria amanhã quarta-feira se prepare tire aquele agasalho do armário aquele casaco mais pesado já esta noite você já tem que ficar preparado porque apesar do sol e do tempo aberto durante o dia de hoje você já percebeu que está ventando e com isso está trazendo a frente fria e chuva também tem previsão de chuva para Campinas amanhã a nebulosidade já fica muito alta então se prepare além do casaco que você vai tirar do armário guarda-chuva também estará presente nesta quarta-feira aqui na minha tela nós já temos as temperaturas olha só quarta-feira 28 de julho é a última semana do mês de julho e nós temos mínima de 7 graus e a máxima não passa dos 17 então olha a amplitude térmica no dia de hoje nós temos uma máxima que pode chegar aos 29 graus e amanhã com a frente fria derrubando as temperaturas mínima de 7 e a máxima não passa dos 17 graus vamos fazer o seguinte mais um intervalo aqui no nosso Câmara Total na volta tem ao bicho tem culinária tem muitos assuntos não saia daí que o nosso intervalo é muito rápido voltamos com o nosso Câmara Total ao vivo nesta terça-feira como prometido na semana passada hoje no quadro é o bicho você vai conhecer a história de alguns animais que vivem na associação Amigos dos Animais de Campinas tem cada história e todas com um final feliz graças aos protetores então sobre este assunto acompanhe a partir de agora dois mil e quinhentos animais cada um tem seu nome e uma história todos vivem em completa harmonia aqui coelhos porquinhos da Índia e galinhas ocupam o mesmo espaço e dividem a mesma comida e falando em comida olha só que forfura a ouriço esse é bom de apetite hein já o gambá não sai da casinha por nada também frio e cobertor combinam super né este gambá teve as patinhas queimadas e hoje anda com dificuldades se não fosse a associação Amigos dos Animais de Campinas ele não teria sobrevivido o mesmo teria acontecido com o pitinho o pitbull cego foi abandonado resgatado pelos protetores hoje vive nesta área construída pensando na deficiência dele como não se dá bem com outros animais o cão fica sozinho neste espaço todo cercado por telas que protegem ele e teve gente que queria tirar a vida da Kika a urubu tem câncer na asa e a expectativa de vida era zero mas a ave mostrou que tem muita vontade de viver e há nove anos é membro da ONG a Kika é uma história muito bonita é uma urubu e ela já foi até para a USP que eles fizeram os exames para ver o que que ela tinha é aquele carcinoma que tem na asa esquerda dela então o que é aquilo nós sabemos que é um câncer e que aquilo ela fica bicando então não consegue curar e também não tem cura então o que que os veterinários recomendaram sacrifica porque não tem cura mas ela consegue sobreviver com tranquilidade não é o melhor cenário do mundo a gente tem que passar vira e mexe passar um medicamento ali para evitar mosca enfim evitar problemas maiores mas a gente pega e mantém ela com carinho isso já faz nove anos ela foi trazida porque uma voluntária nossa estava na cidade acho que Tupi Paulista uma cidade lá do fundão do estado e aí estava esse urubu que ela tinha ela estava com machucadinho e ela não estava voando e os moradores queriam matar o urubu porque ele trazia azar para a cidade aí ela pôs no carro e trouxe para cá nós ficamos com ele por causa dela nós criamos um urubuzil acho que o primeiro urubuzil que eu conheço nós temos cinco ou seis urubus fora os que já foram cuidados e que eles acabam voando mas acabam ficando por perto enfim né mas a gente procura cuidar com carinho tem urubu que gostou tanto daqui que não voa de jeito nenhum urubu e gatos já viu isso? e que ainda fica no colo do ser humano? aqui tem esse aí é o Albertinho o espaço que a ONG adquiriu em Campinas era uma fazenda que foi toda adaptada para receber os animais vítimas de abandono e maus tratos daí a ideia de ser um santuário o objetivo é oferecer uma vida com qualidade e muito carinho para esses bichinhos que já tanto sofreram santuário é um conceito em que você se preocupa em ter o animal para o resto da vida como entidade a gente quer doar todos eles claro mas tem alguns que não tem como serem doados tem a vaca mumu tem um pitbull que é totalmente cego e tem os outros que não andam paraplégicos enfim tem uma série de motivos nós temos um gambazinho que não tem a patinha o fundo a almofadinha da patinha então esses não vão para adoção não tem ninguém que vai querer adotar um animalzinho desse e a gente pensa assim vamos doar os que não forem doados ficam com a gente agora os que ficarem vão ter qualidade de vida vão ter todas as garantias para que eles tenham a maior normalidade possível para viver até o fim da vida com tranquilidade a trave do gol foi o que sobrou do antigo campo de futebol hoje o espaço virou moradia para mumu uma vaquinha que tem deficiência na pata dianteira por isso foi abandonada no meio de uma estrada por sorte foi encontrada por anjos ou melhor por protetores que não medem esforços quando o assunto é resgate uma história que começou em 1983 a nossa história é lá no shopping guatemi próximo ao shopping o shopping uma área grande mas a gente estava muito próximo dali era uma área da gente mas aí acharam que a gente não podia ter um abrigo de cachorros ali quando a gente passava indo para a Sousa a gente via do lado esquerdo o abrigo da AC eu lembro que eu via isso nos anos o final dos anos 80 eu trabalhava na imprensa e eu andava por ali passava para lá e eu olhava para lá tinha aquele canil aí teve que sair de lá daí de lá mandaram aqui para o Gargantilha foi feito um esquema que veio para cá no bairro Gargantilha e lá no Gargantilha foi numa barroca um lugar assim meio afundado mas já foi muito melhor do que onde estava aí começou a criar vilas em volta casas quarteirões e as pessoas começaram a ficar incomodadas com os animais mas que chegou foram as pessoas nós já estávamos lá só que isso não vai mudar a situação não tinha jeito daí nós tivemos que vamos sair daqui vamos daí a situação da entidade ficou muito ruim e a gente pegou e falou vamos fazer o seguinte comprar um lugar e fazer e foi assim que a coisa funcionou são 38 anos salvando os bichinhos e tem animal aqui que está desde a fundação da instituição a cara branquinha não esconde a idade pretinha trabalhava puxando carroça ela estava lá e lá na vila brandina mudou para a área do gargantilha e do gargantilha veio para cá só que agora ela estava lá num pasto maior numa área grande junto com outros cavalos só que agora ela está bem velhinha então para andar já tem problema de articulação tem problema já da própria idade aí a Iracy colocou ela com a Mumu aí com a Mumu as duas ficam ali numa boa tranquila comidinha sossegada viraram amigas a Mumu e a Pretinha e com elas vive também o Flavinho um galo que nem liga para as câmeras é a homenagem que eu recebi porque eu peguei esse galo lá no cemitério da saudade que alguém fez um trabalho religioso sei lá e colocou cadeado nas patinhas dele para prender o ser amado da fulana lá aí eu não sei se deu certo para ela mas nós tiramos o cadeado e trouxemos ele para cá e claro que não podemos esquecer da pipoca uma ovelha com deficiência na cabeça ela é de mogimirim só que ao nascer ela teve um problema no nascimento ou ela já nasceu com uma deformidade então esse animalzinho ele não tinha valor comercial ele não ia crescer para dar lã para poder sacrificar para venda não então o que vai fazer com ele tem que descartar esse bichinho então a gente falou não a gente vai ficar com ele e vai cuidar dele até o último dia da vidinha dele a gente vai estar com o bichinho com o maior carinho e aqui ele está vivendo bem se adaptou bem está sossegado então a gente fica contente quando dá certo deu tão certo que tem aqueles que até folgam olha a sua Camila pegando carona na carriola e tem aqueles que não sabem se são cachorros ou gatos a Mia vive mais com os felinos e adora uma ração que não é para ela mas ai se ligar ela fica dodói tadinha da Mia nem consegue andar fala com ela fala com ela Sérgio ela está dodói ela está dodói olha que dodói olha Sérgio você já tem carinho nela fazer isso é extremamente gratificante você ver animais que a gente recebe aqui em situação de quase óbito já o cachorro não vai sobreviver e ai você batalha 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 e hoje está correndo pelo sítio é muito gratificante isso é muito gostoso poder fazer isso é muito bom você poder tirar um cachorro de uma situação de risco e trazê-lo para um lugar onde ele vai viver em paz onde ele vai viver com tranquilidade vai ter alimento proteção vai ter cuidados veterinários entendeu é muito gratificante muito gratificante na semana que vem tem mais associação amigos dos animais de Campinas e você vai conhecer mais sobre o santuário que não pensa apenas nos animais mas também no meio ambiente olha só uma hora e trinta e um minutos o Cozinha Fácil convidou a barista Giane para ensinar a fazer café expresso bombom e café floresta branca ela vai explicar passo a passo dar muitas dicas então você que está nos acompanhando a partir de agora fique atento papel e caneta na mão para você poder anotar passo a passo ou com o seu celular porque começa agora Cozinha Fácil estamos de volta com mais um Cozinha Fácil e hoje duas receitas para você duas bebidas e quem vai ensinar para a gente é a Giane que já está aqui com a gente Giane, tudo bem? tudo ótimo tudo jóia Giane, que receita que a gente vai ensinar para o pessoal de casa? hoje vamos ensinar algumas bebidas um pouco mais adocicadas para até criança gostar criança ama essas bebidas e essas bebidas elas levam café levam café levam café que é a especialidade da Giane barista especialista em café e aí a gente vai colocar o que? o café expresso aqui nós vamos utilizar o café expresso mas vocês na casa podem usar um café um pouco mais encorpado por exemplo, se você faz um pouco mais diluído coloca um pouquinho mais de pó ali para ficar um pouquinho mais encorpado para poder dar esse contraste na bebida e pode ser o café de máquina aquele de cápsula pode ser o café coado pode, pode ser todos esses tipos de cafés o café que vocês gostarem olha só o café que vocês gostarem e aí a gente vai usar leite? leite, leite de vaca vocês podem vaporizar se tiver uma máquina na máquina se não tiver pode ser no mixer na prensa francesa como já ensinei em um outro programa aliás bom, já que ela já tocou aqui no assunto você se perdeu esse programa que ela já ensinou é só entrar lá no YouTube da TV Câmara Campinas tem a playlist do Cozinha Fácil corre lá para ver quais receitas que ela ensinou a gente não vai contar então eles que ficarem curiosos entra lá para ver Giane, me conta agora a gente vai convencer o pessoal de casa para fazer essas duas receitas uma floresta branca e a outra bombom bombom vai dar toda aquela crocância como se estivesse comendo um bombom meu Deus e aqui nessa receita a gente está usando ovo maltine ovo maltine ovo maltine no fundo depois o leite condensado para poder dar aquela diferencinha para não ficar tudo úmido de primeiro depois o leite e o café olha só e aí aqui na floresta branca nós temos então geleia geleia de frutas vermelhas que já é maravilhosa uma ganache de chocolate branca tá leite e café nada difícil nada difícil e raspinha de limão sobra daquele tchan também nada caro nada caro e aí essa receita que a gente vai ensinar rende para quantas pessoas é uma é para uma pessoa mas aí se você quiser para duas coloca o dobro da receita três coloca três vezes mais a receita que vai dar certo olha só gente aqui o pessoal já está acostumado que a gente não ensina a receita difícil né é receita simples sim então vamos fazer o seguinte já vamos mostrar aí tudo que vai na nossa receita vamos vamos sim então olha aí para o expresso bombom você vai precisar de 15 gramas de ovo maltine 10 gramas de leite condensado 80 ml de leite de vaca e 50 ml de café e para o café floresta branca você vai precisar de 30 gramas de geleia de frutas vermelhas ou outra que você quiser 15 gramas de ganache de chocolate branco 80 ml de leite 30 ml de café e raspas de limão para finalizar anotou tudo que vai na nossa receita Giane eu quero dica o pessoal de casa ama dica então vamos passar a dica aqui para o pessoal né vamos começar pelo floresta branca perfeito nós temos aqui a geleia sim pode ser qualquer tipo de geleia pode pode ser qualquer tipo de geleia essas aqui são frutas vermelhas mas se vocês quiserem só com morango pode ser só com morango pode ser de jabuticaba porque a geleia tem aquela doçura e azedinho e é isso que eu quero trazer para essa bebida então pode ser industrializado melhor ainda se você conseguir fazer em casa que também não é tão difícil pode ser caseirinha também pode melhor ainda se for caseirinha porque fica mais gostoso quando é feito em casa fica mais gostoso o leite que a gente está usando é o leite de vaca é o leite de vaca mas pode trocar também pode usar o de aveia pode usar sem lactose também vai ficar muito gostoso e leite condensado gente tudo bem eu já quero mudar a receita aqui da especialista por exemplo a gente está usando o leite condensado mas eu gosto tanto de doce de leite pode usar vai ficar muito gostoso porque doce de leite com frutas vermelhas sem tudo a ver nossa senhora que delícia pode usar chocolate preto também se não quiser usar chocolate branco chocolate meio amargo chocolate ao leite fique à vontade tem que agradar o paladar certo e aí a gente está por falar em agradar o paladar você estava falando sobre o cítrico o azedinho que tem aqui na geleia e a gente está usando raspa do limão siciliano tem uma dica aí para também não deixar amargo tem tem a raspa de limão siciliano tenta pegar só a partinha colorida porque se pegar a partinha branca aquela parte amarga não vai raspando tudo não vai raspando tudo só dá uma raspadinha só de leve por cima para tentar não chegar no branco essa combina com o gengibre nunca testei mas se quiserem testar fique à vontade mas também combina com canela se quiser porque vai ficar gostoso isso eu já ia perguntar porque eu acho que o outro também combina com canela combina combina mas aí raspinha de tangerina tangerina, laranja fica à vontade porque como é para ser um pouquinho mais cítrico se não quiser também não gosto de limão fica à vontade de tirar e aí passando para a nossa outra receita que é o bombom o bombom e aí tem um truque um segredinho que é para não deixar o líquido em contato com diretamente totalmente porque assim quando vocês forem beber lógico que vai tudo misturar mas a ideia é que fique crocante ainda para lembrar o bombom então se você colocar por exemplo o leite fronestado embaixo o ovo maltine quando você for jogar o leite vai tudo se misturar e vai começar a amolecer e não é essa a ideia a ideia é que quando você come coloca uma colher você ainda sinta o crocante do ovo maltine então coloca o ovo maltine embaixo o leite condensado por cima o leite e o café porque aí esse leite condensado ele vai travar aqui para não passar para o ovo maltine e aí quero saber dá para errar nessa receita nas duas dá para errar não dá não dá não dá não dá não dá depois o leite condensado e aí você vai vaporizar o leite aqui a barista está fazendo na máquina mas você pode fazer na prensa ou com um mixer e aí é só colocar o leite acrescentar o café e está pronta a nossa receita já o café floresta branca a primeira coisa que você vai fazer é colocar a geleia no fundo do copo na sequência acrescente o ganache de chocolate branco coloque o leite batido aqui a barista também está fazendo na máquina mas você pode fazer na prensa francesa ou com um mixer acrescentar o café e por fim as raspas de limão siciliano e as nossas receitas estão prontas só servir agora chegamos na última parte do programa que você já está acostumado que é a parte mais difícil de experimentar degustar aqui a receita né bom só lembrando e reforçando que a nossa equipe seguiu todos os protocolos para a gravação desse programa então distanciamento uso de álcool em gel máscara porque é super importante né Giane e aí eu vou ter que experimentar aqui já tirei a minha máscara vou pegar aqui a colherinha né dá até dó de misturar mas aí eu vou ter que misturar misturar um pouquinho e aí Giane enquanto eu faço essa tarefa difícil o pessoal de casa que gostou da receita como é que faz né tem mais aí opções para te encontrar para aprender outras receitas dicas te acompanhar o seu trabalho como é que faz sim ó tem nas redes sociais tá meu nome é Giane Carvalho se você digitar lá vai aparecer a minha foto se você entrar você já vai ver que tem fazenda de café já tem bebidas com café fique à vontade para me mandar mensagem fique à vontade para me procurar e a gente passar mais dicas para vocês olha aquela receita pedaçuda né que tem aqui a geleia leite com ó muito bom muito bom hum eu vou passar para outra já vou até colocar aqui e vou enquanto eu passo para outra Giane a paixão pelas bebidas ela já contou aqui né no outro programa mas vamos dar uma reforçada aí né toda essa paixão pelo café como é que surgiu aí na verdade eu não gostava de café tá até ter a experiência com esse café que a gente chama de especial por que especial? porque tem todo um cuidado desde o seu plantio até a sua colheita até a sua torra então esse café ele vai ter notas sensoriales diferentes assim como o vinho tem só que a galera está tudo muito acostumada que vinho vai ter vários tipos de notas e o café só vai ter o amargor só que o café não é somente amargor também tem amargor mas não é somente amargor ele vai ter notas frutadas cítricas adocicadas de canela de baunilha de vários tipos e isso me encantou no café essa experiência de conhecer novos sabores em uma única bebida então faz seis anos que eu já estou nesse ramo seis anos trabalhando seis anos estudando e me dedicando ao café que é uma grande paixão Giane são muitas possibilidades de bebidas e até mesmo de saborizar o café são muitas receitas sim dá pra gente variar e não precisa tomar a mesma bebida sempre sempre é esse que é o legal não ficar sempre na mesma coisa modificar sempre seja um método de fazer porque hoje no mercado já existe centenas e centenas de métodos de fazer uma moagem diferente uma torra diferente então o mesmo grão muitas das vezes vai ter vários sabores e vários jeitos de fazer e isso sempre vai modificar no final e fora as propriedades que o café tem e traz pra nossa saúde sim muitas propriedades tem muitas coisas benéficas para nós para o nosso organismo lógico que tudo com muito excesso não vai fazer bem né assim como tirar tudo também não faz bem se tiver um equilíbrio ali ele só tem a acrescentar na nossa vida bom como você falou em equilíbrio é o que eu posso falar sobre as duas receitas porque não está doce demais não está amargo demais está suave é uma bebida para tomar exatamente essa ideia de você colocar o leite condensado e separar o líquido ali do ovo maltine você na hora que você mexe e aí o ovo maltine sobe você ainda continua sentindo toda aquela crocância que é a ideia no líquido na bebida fica bem diferente fica diferente o pessoal tem que fazer tem que fazer tem que fazer e tem que mandar para eles o que achou com certeza eu adorei eu quero agradecer aqui a participação no programa e sempre que tiver novidades receitas né vem aqui gravar com a gente e passar para o pessoal de casa combinado combinado bom eu vou terminar aqui ainda tem essas duas receitas aqui para eu finalizar não vou dividir não não eu vou dividir eu vou dividir e aí eu vou pegar uma mais quentinha aqui e nesse frio é tão bom e só reforçando nem precisa ser só no frio né não 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 o ano inteiro café é bom sempre o ano todo gente até o próximo programa tchau tchau já está na minha lista e vou fazer em casa vou experimentar esta receita de hoje do Michel Amorim junto com a nossa barista a Giane muito bacana muito interessante a receita de hoje a você aí de casa eu quero agradecer a sua companhia a sua audiência você que desde as 11 horas da manhã está nos acompanhando muito obrigado continue na nossa programação e o Câmara Total retorna amanhã na quarta-feira às 11 horas da manhã até lá tchau 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 tchau